Bom dia a todos, podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça e de imediato submeto a ata da sessão anterior aos senhores conselheiros. Não havendo notificação, ratificação ou observação a fazer sobre a ata, declaro aprovada. Senhores conselheiros, a despeito de haver algumas poucas listas, como houve pedido de destaque ou, em alguns casos, pedido de sustentação, e hoje é uma sessão extraordinária, nós passamos, então, as são pouquíssimas listas para a próxima sessão. E nos dá oportunidade, algumas, inclusive, de avisar previamente aos advogados que se manifestaram pedindo não está presente o relator do... Bom, passo a fazer a chamada, portanto, inicialmente das ratificações de eliminar. Conselheiro Iracema, da Relatoria de V. Exª, o item 2 do índice é o Procedimento de Controle Administrativo 1982, sendo requerente João Mauro Bessa e requerido o Tribunal de Justiça do Amazonas. Tem-se nas anotações que, em 18 de abril, V. Exª deferiu, aspas, a medida pretendida nos termos do artigo 25.11 do Regimento Interno do CNJ para suspender os efeitos da eleição realizada na sessão ordinária nº 9 pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, referente exclusivamente à escolha para o cargo de Corregedor-Geral para o Bireno em 2018 e 2020, devendo-se manter no cargo Corregedor-Eleito para o Bireno antecedente até julgamento definitivo deste PSA. V. Exª tem a palavra para explicar e submeter, então, ao... Tem a palavra. O Regidor está sugerindo que eu leia o projeto de emenda e... Exatamente, apenas para a explicação e a verificação. Pois não, é exatamente como eu disse, para explicitar o voto e, se V. Exª quiser, apenas fazer a leitura do... Se quiser o relatório, o projeto de emenda... Procedimento de controle administrativo, com pedido de liminar, que cuida de examinar a legalidade, a regularidade do procedimento adotado por Tribunal de Justiça, quanto ao processo eleitoral de escolha dos membros integrantes de seus órgãos diretivos. Impugnação dos procedimentos adotados pelo Tribunal, uma vez que a cédula de votação deveria conter número correspondente à quantidade de cargos em disputa para os cargos diretivos, observada a ordem de antiguidade, que, na hipótese, corresponde a três desembargadores. Procedimento adotado, contraria lei estadual, o artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lomã e o Regimento Interno no Tribunal do Amazonas. Jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, no sentido que concorrem aos cargos de direção, dão somente o número de candidatos correspondente à quantidade de cargos em disputa para os órgãos diretivos, que, na hipótese, correspondia a três desembargadores, uma vez que o Tribunal requerido possuía apenas um presidente, um vice-presidente e um corregidor-geral. A liminar deferido nos termos do artigo 25.11 do Regimento Interno do CNJ, para suspender os efeitos da eleição realizada pelo Pleno Tribunal de Justiça, referente exclusivamente à escolha para o cargo do corregidor-geral. Aí, depois disso, presidente, houve uma mudança, uma petição apresentada pelo tribunal, informando que o antigo corregidor assumirá a vice-presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e eu reconsideria eliminar apenas para modificar o dispositivo nos seguintes termos. Defina a medida pretendida para suspender os efeitos da eleição realizada na sessão ordinária, referente exclusivamente à escolha para o cargo do corregidor, devem ser mantidos no cargo de corregidor-geral de Justiça, o desembargador de Jaume Martins da Costa, decano, em atenção ao previsto pela legislação local. Então, eu estou submetendo ao referência plenário. Eu tenho um voto divergente. Por favor, se a senhora quiser se manifestar, no sentido de, se puder, inclusive, tal como foi feito, eu iria pedir vista. Eu pediria com a senhora guardar esse voto divergente após a minha vista. Eu tenho algumas considerações que eu acho importante estudar antes de a gente continuar o debate. A discussão. Porque ela se calca, se estriba, que, não obstante a Lomã e a controvérsia da Lomã no Supremo, teria uma previsão na lei de organização judiciária do Estado e também no regimento interno. Bom, eu tenho que estudar a implicação... Nós temos outros casos, inclusive, sobre essa discussão. Nós temos, inclusive, outros casos, V. Exª já chamou a atenção sobre esses casos em que a Lomã dispõe de uma forma e os tribunais tendem a outra providência. Eu queria trazer este estudo sobre o impacto da emenda constitucional 45 sobre a legislação estadual. Como só se analisamos em relação à Lomã, mas sobre a legislação estadual e sobre a legislação. Eu vou, então, senhora presidente, aguardar a vista do ambiente corredor. Eu só faço um apelo para que nós chamemos, de maneira breve, esse processo, porque, como tem a eliminar em vigor, isso está alterando, pelo que eu pude perceber, a dinâmica do Tribunal de Justiça. Tenho certeza que o Corregedor-Geral estará com toda rapidez. Dentro de 15 dias, a processão de 15 dias estará aqui. Pois não. Aliás, a gente tem colocado, conselheiro Henrique, sempre às vistas com alguma prioridade. Já até trouxemos, só não damos sequência, quando realmente é uma impossibilidade qualquer. Então, após o voto da conselheira relatora, no sentido da ratificação, pediu vista o ministro Noronho, o Corregedor-Geral, aguarda os demais. Conselheiro Fernando Matos. O item 5 do índice é o acompanhamento de cumprimento de decisão 2210, sendo requerente do Conselho Nacional de Justiça e também requerido, que aqui atua como requerido, é o cumprimento da Resolução 219. E, neste caso, também ratificação de eliminar. Houve despacho no sentido de que, como há procedimento instaurado para acompanhar o cumprimento da Resolução 219, proferir decisões relativizando as regras previstas, há de referendo do plenário. Vossa Excelência, com a palavra também para explicar, e, se for o caso, submetemos... Pois não, senhora presidenta. Pois não. Não está disponível. Não. Não. Tanto eu, não está aparecendo. Mas eu acho que, então, talvez o conselheiro possa fazer a leitura para que a gente possa votar como se vota normalmente nos tribunais, sem problema. Tem que ensinar. Presidente, pela ordem. Nesse processo, são aqueles que estavam sob a relatoria do conselheiro Carlos Eduardo em função da decisão de V. Exª, com relação ao cumprimento da Resolução 219, acabou sendo alterado no sistema para o nome do conselheiro Fernando Matos. E, nessa história, o voto acabou não constando. Eu tenho o meu voto, que era o voto que eu estou acompanhando, Carlos Eduardo, mas não está ainda em nome do conselheiro Fernando. Não tem problema, conselheiro, porque, como eu disse, ele fará a leitura como regularmente. Então, acho que não há nenhuma dificuldade para que a gente possa... Porque este cumpridec da 219 é um dos itens mais importantes que hoje está angustiando e prevalecendo no judiciário, tanto para os tribunais quanto para os cidadãos. V. Exª, você tem a palavra, conselheiro. Obrigado, senhora presidente. Então, é submetido ao referendo do plenário as decisões constantes dos ideestais, prolatadas em 31 de agosto de 2017, pelo conselheiro Carlos Eduardo, então coordenador do presente feito, que autorizaram relativizar a implementação dos dispositivos constantes da Resolução 219. Inicialmente, cabe esclarecer que a atuação do então conselheiro, à frente da coordenação do acompanhamento da Resolução 219, se deu por determinação do senhor presidente e ministro Levan Dors, nos autos de cumprida e tal, que delegou aos integrantes do comitê regional da política de atenção ao primeiro grau, a competência para conduzir os procedimentos. Com o encerramento do mandato, em 31 de agosto, os autos foram remetidos àquele comitê. A seguir, foi submetida a V. Exª, estando a relatoria do Cumpridec, tal pendente de definição. É o relatório. Muito bem. Posso, senhora presidente, continuar? Por favor, proceda. Conforme relatado, então, o conselheiro Carlos Eduardo autorizou a relativização da implementação dos dispositivos constantes da Resolução 219 aos tribunais regionais do trabalho da 3ª, 12ª, 18ª, e 28ª, regiões, com esteio no artigo 26 da Resolução 219. Bom, e aí eu passo a examinar, senhora presidente, até fazendo uma referência muito importante ao conselheiro Luciano e ao conselheiro Márcio, onde agora estamos compondo esse comitê e ao trabalho, já que o conselheiro Luciano vinha fazendo e vai continuar fazendo, certamente. Primeiro é a relativização do tribunal da 23ª região. E aqui, senhora presidente, eu vou passar logo ao voto, à decisão. Conforme relatado, traz informações sobre as medidas adotadas no âmbito da 219. Cabe, portanto, registrar que o papel do conselho é verificar o cumprimento das diretrizes da Resolução e cuidar para que ela seja adequadamente implementada. Nesse cenário, tem-se que caminhou bem o Tribunal Regional da 23ª Região, razão pela qual foi autorizada pelo então conselheiro Carlos Eduardo a relativização da aplicação da 219. Deve-se, por verdadeiro, consignar que a equalização da força do trabalho no âmbito dos tribunais constitui uma das linhas da atuação política da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau. Então, por conta disso, estou submetendo a possibilidade de relativização. Se a senhora, vossa excelência, quer que eu leia todos, esse relativizando, na forma como apresentada pelo tribunal. Vossa excelência está pedindo a ratificação neste sentido. Eu indago dos senhores conselheiros se há alguma divergência, não havendo esta, é a proclamação do resultado ratificado a eliminar nos termos do voto proferido. Também, senhora, pode continuar. Também, no que se refere ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, está se propondo a ratificação. O Tribunal da 18ª também está se propondo a ratificação da autorização de relativização. Sempre com aquele cronograma apresentado por eles. Sim, sempre com o cronograma, senhora presidente. Porque, senão, isso fica definido. Há uma preocupação grande de implementação da resolução 219. Você não está se relativizando o seu conteúdo. Está se relativizando simplesmente a forma de cumprimento, para que haja uma máxima efetivação reconhecendo a realidade de cada regional. Pois não. A mesma relativização em relação ao tribunal da 12ª região. Aqui, portanto, está só na 12ª região. A senhora presidente, que me permitiria muito rapidamente, foi deferida a relativização, sem prejuízo da observância quanto ao decidido no pedido de providências tal, quanto à designação de assistentes aos juízes de primeiro grau. Preocupação de vossa excelência. Ou seja, lá foi deferida, houve um procedimento relacionado aos assistentes, aos auxiliares dos juízes de primeiro grau, ao tempo em que indefiro por escolha da via imprópria, o pleito de revisão dos critérios para cômpito de casos novos, com a exclusão de execuções, processos arquivados e existentes. Desce por derradeiro e aí segue na mesma atuada, no sentido de propor a ratificação nos termos que estão apresentados. Indago dos senhores conselheiros, se quanto a esses itens há alguma divergência, não havendo, essa é a proclamação do resultado, portanto, quanto a todos os itens. Conselheira Tereza Willi, vossa excelência pediu vista regimental nos itens 12, 13 do índice, que são o primeiro recurso administrativo na reclamação disciplinar 3062, de que é relator o conselheiro Noronha, ministro Noronha, requerente é Walter Ney e Rodrigues Rezende, requerido do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e o Tribunal de Justiça do Amazonas. E o segundo, porque o julgamento foi conjunto e à vista idem, é o procedimento de controle administrativo 4847, o relator é o conselheiro Valdetário, e requerente, nesse caso, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Amazonas e requerido do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Vossa excelência com a palavra. Excelência, em relação aos itens 12 e 13, que dizem respeito... 12, 13 e 14, na verdade, esses três itens, eles dizem respeito à mesma temática, que é a utilização ou não dos pórticos de fiscalização na entrada dos fóruns. E este tema... Talvez conviesse, Vossa Excelência, até para quem está nos assistindo, explicitar o conteúdo, porque nós não temos... Pois não. Na última sessão, a pedido do conselheiro Valdetário, essas questões que dizem respeito à passagem dos advogados pelos pórticos nos fóruns, foi solicitado que, sobrestado, então, não para esta semana, mas para a próxima semana. E não houve tempo suficiente ainda para um diálogo que era justamente com algumas partes envolvidas. E aí, se fosse possível deixar para a próxima semana... Então, eu indico adiamento, porque, como eu tinha dito para a próxima sessão, eu coloquei a preferência, mas fica, então, para a próxima terça-feira... A próxima terça. A chamada, para não ficar indefinido. Agradeço a Vossa Excelência, Conselheiro Aloísio. Vossa Excelência pediu vista no pedido de providências de relatoria do Conselheiro Noronha, sendo requerente a Associação de Direito de Família e das Sucessões, e requerido o terceiro tabelião de notas e protestos de letras e títulos de São Vicente, também da comarca de Tupã. Então, houve o voto do relator julgando procedente o pedido e Vossa Excelência pediu vista. Eu peço que mantenha vista. Pois não. Então, fica adiada a... Para a próxima sessão, por gentil. Pois não. Fica adiada, portanto. Conselheira Iracema. Da Relatoria de Vossa Excelência, com vista para o Conselheiro Arnaldo Concepian, o recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 1809. Indago ao Conselheiro, se posso fazer o pregão. É o item 10 do índice. Minuto só, Excelência. Requerente é a Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartório, e requerido o Tribunal de Justiça da Bahia. E após o voto da Conselheira Relatora, negando o provimento ao recurso e do voto de emergência do Conselheiro Valdetário, Vossa Excelência pediu vista. Estou apto aqui a lançar o meu voto, senhora presidenta. Pois não. Então, trata-se de recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 1809. E, com a vista regimental, Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso em procedimento de controle administrativo proposto pela Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartório contra a decisão monocrática que julgou improcedente o presidente procedimento de controle administrativo. Importante mencionar que, inicialmente, esse procedimento administrativo tinha como pedido a análise sobre a irregularidade da proposta de projeto de lei que alterava a Lei Estadual nº 12.352, de 2011, e que, por seu turno, pretendia estabelecer os parâmetros de funcionamento do Fundo Especial de Compensação, FECOM, do Estado da Bahia. Com o decorrer da instrução do feito, o projeto de lei foi convertido a saber, na Lei Estadual nº 13.555, de 2016, e a parte requerente aditou o pedido inicial, requerendo a análise deste Conselho sobre a possibilidade daquele Tribunal de Justiça receber aporte do referido FECOM, com a finalidade de pagamento de despesas públicas, em especial a prevista na nova legislação, abre aspas, custeio das despesas com o pessoal dos cartórios e registro civil das pessoas naturais, enquanto não houver a outorga da totalidade destas unidades extrajudiciais fechadas. O então conselheiro relator, desembargador Carlos Levenhag, por entender que o CNJ não possui competência para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou de norma regimental, determinou o arquivamento do feito, não conhecendo o pedido. Por não concordar com a referida decisão, a associação requerente apresentou o recurso. Pois bem, inicialmente, esclarei-se que motivo que me fez pedir vista foi o fato de ter analisado questão relativa ao mesmo FECOM, há pouco tempo, quando fui relator no procedimento 4006, de 2017, que tratou de questões diversas, mas que entendi, naquele procedimento, que ao Conselho Nacional de Justiça cabia analisar fatos relativos ao FECOM. Agora, analisando este procedimento e pedindo vênia à douta relatora, entendo que, neste procedimento, não se busca enfrentar questão relativa à constitucionalidade ou inconstitucionalidade em abstrato da referida lei estadual, e sim os efeitos daquela alteração legislativa, a saber, a possibilidade de transferência de recursos do Fundo Especial de Compensação para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, objetivando o custeio das despesas com o pessoal dos cartórios de registro civil das pessoas naturais. Nesse sentido, no presente feito, devemos analisar dois pontos. Pode o Conselho Nacional de Justiça exercer controle sobre os fundos de compensação criados para apoio dos serviços extrajudiciais? E, segundo, havendo previsão legislativa em desacordo com as regras constitucionais, quais medidas podem ser adotadas por este Conselho Nacional de Justiça? Considerando essas premissas e tratando-se ainda de procedimento de controle administrativo, destaco que o regimento interno deste Conselho prevê o seu cabimento, sempre que restarem contrariados os princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição, especialmente os de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas dos Estados. Conforme relatado, temos que o Fundo Especial de Compensação do Estado da Bahia foi criado por lei, por intermédio de lei estadual 12.352.2011, que dispõe sobre a outorga, mediante delegação a particular, dos serviços notariais e de registros no Estado da Bahia e da outras providências. Inicialmente, as suas competências estavam adestritas às seguintes hipóteses, e aqui eu transcrevo o artigo 16 do referido diploma legal estadual. Posteriormente, as competências do referido fundo foram alteradas com o advento da Lei nº 13.555, objeto do presente questionamento, e eu transcrevo o texto legal. Por seu turno, o regimento interno, o estatuto do FECOM, ao regalamentar o seu funcionamento, estabelece como suas finalidades. O FECOM tem por finalidade, e isto é o que está vazado no artigo 2º, o provimento da gratuidade dos atos praticados pelos registradores civis de pessoas naturais, bem como prover a compensação financeira das serventias notariais e de registros privatizados, que não atingirem a arrecadação necessária ao funcionamento e renda mínima do delegatário. E, ao estabelecer as regras de competência do Conselho Gestor, o regimento interno assim o faz. O Conselho Gestor do FECOM tem, por atribuição, administrar e zelar pelo perfeito e profícuo funcionamento do fundo, fiscalizar a arrecadação que provém do fundo, assim como a perfeita destinação. Analisando as normas que regem o FECOM do Estado da Bahia, de imediato podemos identificar que o fundo, para exercer suas atividades, está adestrito às regras de competência e finalidade consubstanciadas nos artigos 16, bem como os artigos 2º e 6º do próprio regimento interno, cuja transcrição consta deste voto. Destaca-se a obrigação do fundo com o princípio da transparência, materializado no inciso 7º do artigo 6º do seu regimento interno, e ainda, mesmo que não estabelecido no seu regimento, aos princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Isso se dá em decorrência da natureza do fundo, estritamente vinculada às atribuições dos cartórios extrajudiciais, que são fiscalizados pelo Poder Público. Por consequência lógica, se cabe ao Conselho Nacional de Justiça, controlar os serviços extrajudiciais, evidente, à luz da teoria dos poderes implícitos, que também deve exercer fiscalização em organismo criado para viabilizar a prestação do serviço, pois esta é a razão da existência do referido fundo. De start, e respondendo ao primeiro ponto, entendo que possui o Conselho Nacional de Justiça competência para controlar atos emanados pelos fundos especiais de compensação vinculados aos serviços extrajudiciais. Com relação ao segundo ponto, observo que as atribuições inicialmente previstas na Lei nº 12.353 para o FECOM foram alteradas de modo a permitir que o fundo também tivesse como atribuição custear as despesas com o pessoal dos cartórios de registro civil das pessoas naturais, enquanto não houver a outorga da totalidade dessas unidades extrajudiciais. Em outras palavras, com a alteração legislativa, criou-se a possibilidade do FECOM indenizar o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelos servidores daquele tribunal que atualmente estejam trabalhando nos cartórios de registro civil, e que ainda não foram providos por concurso. Entendo que a alteração legislativa modificou, sobre a maneira, a finalidade inicialmente prevista para o Fundo Especial de Compensação, que fora criado para tão somente possibilitar a indenização dos atos praticados pelos registradores civis, a título de gratuidade, bem como promover compensação financeira às serventias notariais e de registro privatizados que não atingirem a arrecadação necessária ao funcionamento e renda mínima do delegatário. A Lei nº 13.555, ao possibilitar a destinação de recursos do referido fundo para custeio das despesas públicas ordinárias do Judiciário baiano, localizou, ao meu sentir, claro desvio de finalidade e violou a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a Lei Estadual 4.320, de 64. Destaco que este Conselho possui entendimento no sentido que os fundos especiais possuem destinação específica ou estão vinculados à finalidade definida na lei que o instituiu. E transcrevo aqui um julgado de relatoria do então Conselheiro, Juiz do Trabalho, Carlos Eduardo. No caso em questão, o FECOM foi criado exclusivamente para realizar a compensação dos atos gratuitos e prover a compensação daqueles serviços extrajudiciais que não possuem arrecadação suficiente para seu funcionamento. Nesse sentido, qualquer alteração legislativa que desvirtue tal destinação, a meu ver, é viciada e passiva de controle pelas vias ordinárias. Entendo assim que, ao Conselho Nacional de Justiça, cabe controlar os atos administrativos decorrentes de alteração legislativa que entenda viciado, uma vez demonstrado o desvio de finalidade destes atos. E, no caso presente, a alteração legislativa que autorizou o Tribunal de Justiça a firmar o convênio com o FECOM, objetivando transferir valores do fundo para custeio da despesa com o pessoal dos cartórios de registro civil, sem delegatários, isto enquanto não houver outorga integral dessas unidades extrajudiciais, é ato passível sinicontrole, uma vez, como já demonstrado, encontra-se viciado. Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para, no mérito, tornar nulo o convênio firmado junto ao Fundo Especial de Compensação daquele Estado que tenha como objetivo a transferência de valores para custeio de servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. é como voto, senhora Presidente? Não, já está seguindo a divergência exatamente do... Não, estou abrindo outra divergência. Está abrindo outra divergência. É um outro fundamento. Nem é o outro fundamento, inclusive a parte dispositiva. Porque no fundamento do conselheiro Valdetário, ele avançava na questão da constitucionalidade. É, mas ele determina ao Estado da Bahia que deixe custear despesas públicas com verbas oriondas de fundo privado, que não foi constituído para este custeio. Até aí, vossa senhora, você vai. Perfeito. A questão da constitucionalidade é que fica afastada. Fica afastada, exatamente. Que é a discussão que nós temos. Perfeitamente. Que o Supremo diz que não pode... Não pode ser declarado. Senhora Presidente, eu poderia ler só o dispositivo do voto? Porque eu acredito que o fim é o mesmo. Não, mas é porque, vossa excelência, além de determinar, como o conselheiro José Pian, determinar, dar aprovimento para que o Tribunal de Justiça da Bahia deixe de custear as despesas com as verbas do fundo, que não foi constituído para este fim, vossa excelência avança. Ele para aí. Até aqui, estão de acordo. A divergência é consoante. O que, vossa excelência, vai além é quanto à constitucionalidade. Não? Foi o que eu anotei. O dispositivo, só para... Além de outros precedentes do STF, dos precedentes desses conselhos, citados no presente voto, prolatados em casos semelhantes, ou os divergidos, bem lançados, votos da Conselheira de Aracema Martins do Vale, para determinar o Tribunal de Justiça da Bahia que deixe de custear despesas públicas com verbas oriundas de fundo privado, que não foi constituído para tal custeio. reconhecendo que a lei em vigor no Estado da Bahia, o artigo 16 da Lei 12.352, com alteração promovida pela Lei 13.555, de 29 de 4 de 2016, não se compatibiliza com a Constituição Federal de 88, em especial com o seu artigo 37, sendo em contexto em caso, que se aplique à Constituição ou a nega por manifesto de incompatibilidade. O fundamento do voto talvez seja diferente, mas o objetivo... O resultado... O resultado final talvez seja... O resultado até a parte da determinação é igual. Não é declaração de inconstitucionalidade, é o reconhecimento da incompatibilidade da lei... A incompatibilidade da lei com a Constituição é a inconstitucionalidade. É, mas nós não teríamos a competência para declarar a inconstitucionalidade. Senhora Presidente, me parece que os votos são rigorosamente no mesmo sentido. O que muda é o fundamento jurídico. Não, não, conselheiro, desculpa. É que o conselheiro é expresso na parte dispositiva. E eu determino a anulação. Não, ele não declara a inconstitucionalidade. Não, não. É porque nós não temos esse... A aplicação da lei... Era fácil a aplicação da lei por intencional, mas incidentalmente a este processo específico. A este processo. Sim. É que é o que exatamente... O que nós podemos fazer, pelo menos é o voto que eu li. Senhora Presidente, na discussão anterior, eu acho que ficou um vácuo, porque havia-se a ideia de que seria ainda lei em tese. E, na verdade, já existia lei. Ao longo do processo, houve a conversão em lei. Sim. A parte dispositiva é que nós estamos determinando. A lei 12.352. Vossa Excelência está determinando ao Tribunal de Justiça da Bahia que deixe de custear. É isso que está sendo determinado. Deixe de custear. Ponto. Isso aí, o conselheiro Rossepian está de acordo. Eu encaminho no sentido da anulação do convênio no que diz respeito a esse aspecto. Sim. Então, Vossa Excelência, deixa de custear o que está declarando nula. Exatamente. E o fundamento do conselheiro Valdetari é outro. E, neste sentido, é que Vossa Excelência, ao estabelecer isso na parte dispositiva e não no fundamento, é que altera para a conclusão. Conselheiro Valdetari, se me permite uma sugestão, tire isso da parte dispositiva, porque já está no seu fundamento inteiro. Isso. Você está declarando incidentalmente em constitucionalidade. Até porque a isso, o fundamento não é... O resultado é exatamente o mesmo. Se Vossa Excelência tirar da parte dispositiva, como afirma o conselheiro Henrique, porque o fundamento não vincula. Até porque cada conselheiro pode votar, como agora votou o conselheiro Rossepian, com outro fundamento. Concordo plenamente. Então, pronto. O resultado é exatamente o mesmo. Pois não. Precisamos modular os efeitos, porque nós estamos declarando nulo. Isso pode dar o direito de repetição de débito nos cartórios com o Estado. Então, eu acho que nós temos que declarar essa unidade, modulando o efeito aqui... Modulando com efeito ex-nunco. Ex-nunco, daqui para o início. Aí, já cria-se um segundo passo. O problema é o seguinte... Eu acho que para isso, porque aí modular e de ofício nem o Supremo faz, normalmente. A gente aguarda que os interessados se manifestem. A implicação é, se estamos considerando nulo, o efeito é ex-nunco. Ok? Não necessariamente. É um ato administrativo. Sim, mas vão repetir. Acorda. Haverá dúvida. No caso, teria que modular, mas aguardando a... Mas aí tem que saber, inclusive, quais são os efeitos, para quem seriam os efeitos. É, porque a minha preocupação é a repetição do indébito, que aí nós vamos criar uma briga entre os cartórios e o tribunal, essa discussão. Sim, para isso, o próprio tribunal poderia vir e trazer quais são os que... Ok. Então, deixamos a possibilidade. De ofício, nós fazemos isso. Nós estamos avocando, inclusive, uma competência que não tem sido exercida aqui. E que até o tribunal, quando a gente vê isso e não tem, no caso, dados suficientes, a gente diz que aguarda a manifestação. Vamos aguardar. Nós não fazemos de ofício. Nem o Supremo faz. Não para apurar o valor que foi estendido ao longo. Se é que foi, como foi, em que condições. Nós não temos elementos. Talvez seja até salutar que repõe o fundo, porque esses funcionários tiveram os salários reduzidos, o pessoal do... Para fazer isso, exatamente. Talvez seja até desejado que repõe. Nós não temos elementos para isso. Eu indago dos senhores conselheiros se a conselheira Irassema negava o provimento ao recurso administrativo. E o conselheiro Valdetari, agora acompanhado pelo conselheiro Rossepiano, que se refere à determinação ao Tribunal de Justiça da Bahia para deixar de custear despesas públicas com verbas oriundas deste fundo, que não foi constituído para este fim, eu vou tomar os votos exatamente sobre quem acompanha a divergência ou a relatora. A conselheira Daldice, que deu uma saída. Conselheiro Valtercio. Conselheiro Valtercio. Presidente, eu peço venha a ilustre relatora e acompanhe a divergência. Com a divergência. Com a divergência. Conselheiro Fernando. Eu também, senhora presidente, vou pedir venha a demargadora, a conselheira Irassema, para acompanhar a divergência do conselheiro Valtercio e do conselheiro Arnaldo. Conselheiro Luciano. Da mesma forma, presidente, acompanhando a divergência, pedindo venha a conselheira Irassema. Conselheiro André. Eu também, senhora presidente, tenho voto divergente também lançado no sistema, vou culpá-los da leitura, por óbvio, que os fundamentos são aqui reprisados por Valtercio e por Arnaldo. Com a divergência. Conselheira Tereza. Eu peço venha a iminente relatora e acompanhe a divergência. Conselheiro Henrique. Pedindo venha também a iminente relatora e acompanhe a divergência. Conselheira Luísio. Eu também peço venha a conselheira relatora e proclamo o resultado. O tribunal... Ah, a conselheira Daldias, que estava ausente da cadeira. Da cadeira. Eu também peço venha a iminente relatora e acompanhe a divergência. Pois não, eu proclamo o resultado, portanto, que o conselho determinou ao Tribunal de Justiça da Bahia que deixe custear despesas públicas com verbas oriundas de fundo privado que não foi constituído para este custeio, vencida a conselheira relatora. Então, redige o acordo do conselheiro Valdetário. Essa é a proclamação do resultado. Senhoras e senhores conselheiros, trago voto vista no item 8 do índice, que é o procedimento de controle administrativo 9531, de que é relator o conselheiro Márcio Schiffle, sendo requerente Edivaldo Pereira de Moura e requerido ao Tribunal de Justiça do Piauí. E tem-se nas anotações que, após o voto do relator que julgava parcialmente procedente no que foi acompanhado em parte pelo conselheiro João Otávio de Noronha, eu pedi vista, já trouxe duas vezes, hoje estou chamando, a despeito da ausência do conselheiro relator e pela sua ausência mesmo, eu peço licença a vossa excelência para fazer a leitura, para relembrar exatamente o que foi a questão posta, o objeto específico e a divergência à vida. Este procedimento é contra o Tribunal de Justiça do Piauí e o requerente se insuste contra a resolução 85, que prorrogou o mandato dos atuais membros dos cargos diretivos do tribunal para alinhá-los, aspas, ao ano civil, totalizando dois anos e sete meses, portanto, nos mandatos. O requerente alega que essa modificação afrontaria o artigo 102 da Lomã, a jurisprudência consolidada sobre o assunto, incluída aí do Supremo Tribunal e deste Conselho, que fixa em dois anos o prazo máximo e acho que não há dúvida quanto a isso em todos os tribunais. Requeriu eliminar para suspender os efeitos e sustar a aplicação e pediu a anulidade da votação de 16 de outubro de 2017, que aprovou aquela resolução e a prorrogação dos mandatos. Foi deferida, em parte, medida eliminar para suspender o artigo 2º daquela resolução. Foram juntadas informações nas quais os interessados, na manutenção do ato, alegaram a... que, na consulta tal, teria sido flexibilizada a regra 102 da Lomã, que a própria Lomã, no artigo 123, teria a previsão de prorrogação de mandato de um ano para adequação a novo período, que, se o tempo do mandato tampão não pudesse ser computado para os fins do artigo 102, o exercício interino dos atuais dirigentes não importaria qualquer ilegalidade, requerendo a revogação da liminar, subsidiariamente, se mantida a decisão, fosse definido o rol dos elegíveis para o mandato referente ao período de junho a dezembro de 2018, de modo a deixar claro que os atuais gestores são elegíveis, pois atualmente estão em primeiro e único mandato, e os eleitos para o mandato tampão são elegíveis. A liminar foi ratificada pelo plenário e as partes novamente se manifestaram. A sessão, na qual se ratificou a liminar, fixou que, além de decidir sobre a prorrogação dos mandatos, também se poderia prosseguir no debate, se fosse o caso, e se assim entendesse os conselheiros, para definir a extensão ou a interpretação correta do parágrafo único do artigo 102 da Lomã, se permitiria que os atuais dirigentes candidatassem o mandato correspondente aos sete meses de intervalo entre o término da atual gestão e o início da seguinte. O conselheiro relator julgou parcialmente o procedente o pedido, em parte o ministro Noronha o acompanhou, mas, além da parte na qual ele anuiu com o relator, votou ainda no sentido da possibilidade de eleição. Eu voto no sentido de que a norma, digo no meu voto, que a norma contestada neste procedimento prevê expressamente da resolução. O artigo 11 da resolução número 2 passa a vigorar com a seguinte redação, e o que é o objeto do questionamento. Artigo 2º, os atuais gestores ficarão com seus mandatos prorrogados até a posse dos novos eleitos. Esta resolução dispõe, portanto, que a eleição dos membros dos cargos de diversão seja realizada na primeira sessão ordinária do mês de outubro, dois anos pares e provam os mandatos dos atuais gestores até a posse dos novos eleitos em janeiro de 2019. O artigo 102 da Lomã prevê que os tribunais, pela maioria de seus membros efetivos, por votação secreta, elegerão, dentre seus juízes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção, os titulares desse mandato por dois anos proibida a reeleição. Quem tiver exercido quaisquer cargo de direção por quatro anos ou de presidente não figurará mais entre os elegíveis, até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recuso manifestada, e aceita antes da eleição. E ainda se tem o parágrafo único no sentido de que o disposto nesse artigo não se aplica ao juiz eleito para completar período de uma data inferior a um ano. Nos termos da Lomã, portanto, os tribunais elegerão os titulares dos cargos de direção por exercício de um mandato de dois anos proibida a reeleição. Esta norma que prevalece no Brasil e que, reiteradamente, na jurisprudência do Supremo Tribunal, nas decisões administrativas desse Conselho e em outros tribunais, e eu dou o exemplo que é muito comum, dos tribunais eleitorais, nos quais volta em meio a esta matéria, volta e o Tribunal Superior Eleitoral é taxativo, quanto, tanto ao espírito da Constituição e a interpretação correta cedada às normas, não se deseja a extensão por mais de dois anos de mandato, que é a própria aplicação do princípio republicano com mandatos que são taxativos. Nesses termos em que aqui se põe, uma prorrogação para o mandato tampão, até nós não discutimos no Supremo. Nós discutimos e decidimos que mandato é mandato e tem prazo para acabar. Ponto. Prazo máximo, né? Pode acabar antes. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.310, que foi citada algumas vezes, até porque trata da matéria, e eu fui relatora, discutiu-se a inconstitucionalidade do artigo 3º da resolução do Rio, ali se indagava se poderiam estabelecer critérios diferentes daqueles previstos na Lomã para a ocupação de cargos de direção. A matéria é tangência, mas ela não diz respeito, porque aqui se tem uma situação concreta. Se quer prorrogar mandato, é isso que se quer, ou que se pretendeu. Eu concluí, então, e o Supremo me acompanhou, pela impossibilidade de os tribunais alterarem seus regimentos internos ou editarem atos normativos contrários à lei orgânica da magistratura nacional, que tem natureza de lei complementar e que define regime jurídico único para a magistratura brasileira, viabilizando um tratamento uniforme, republicano e único válido em todo o território nacional. Naquele julgamento, foram destacados alguns fundamentos que acabaram fazendo parte até da disposição do decidido. A lei complementar 3579, que dispõe sobre a lei orgânica, foi recepcionada pela Constituição, está em vigor e não pode ser contrariada. vale, como eu disse, em todo o território nacional. Elas são de cumprimento obrigatório e expresso a todos os tribunais do país. E, ao estabelecer a possibilidade de um desembargador ser novamente eleito para o mesmo cargo, desde que é observado o intervalo de dois mandatos, é expresso, alô, mano, o plenário do Tribunal de Justiça teria contrariado, então, as balizas quando assim decidiu, naquele caso. Portanto, teria havido desobediência ao artigo 93, capto da Constituição, que reserva a lei complementar à disposição da matéria. E, portanto, decidimos, no sentido exatamente da inviabilidade de se alterar norma que diga respeito a eleições por atos legais ou infralegais, como são as resoluções dos tribunais. Eu estou citando alguns acórdãos no mesmíssimo sentido, por exemplo, a reclamação 97-23, relatado pelo ministro Luiz Fux, por exemplo, o mandato de segurança 28-447, relatado pelo ministro Dias Toffoli, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade 4108, todos do Supremo Tribunal Plenário. São inconstitucionais, portanto, os atos normativos contra a Lomã, e não por decisão aqui. Eu estou citando a interpretação que foi dada pelo Supremo Tribunal e, portanto, não é objeto de discussão em nenhum tribunal nem por este conselho. Essa premissa é o próprio fundamento e tem importância para a análise da matéria aqui posta, pois aqui também se debatem os limites a que os tribunais estão circunscritos quando editam atos normativos internos sobre matéria disciplinada no artigo 102 da Lomã. Na espécie em discussão, o prazo máximo de duração dos mandatos diretivos fixados pelo artigo 102 da Lomã é de dois anos. Não é justificável, portanto, a modificação levada a efeito pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Ela extrapola os limites temporais previstos na Lei Complementar 35. Alterar o texto do artigo 102 da Lomã por ato normativo de tribunal seria de todo contrariar a Constituição, a lei orgânica e contrariar, confrontar a jurisprudência assentada sobre essa matéria de amplo conhecimento. A autonomia dos tribunais não lhes confere prerrogativa de modificar o prazo de validade dos mandatos, contrariamente ao previsto em Lei Complementar Federal, ainda que a intenção seja ajustar o tempo dos mandatos ao ano fiscal, como está na argumentação. Atender questões relacionadas à praticidade e à economia ou conferir igualdade de tratamento a magistrados que pretendam concorrer à eleição correspondente em um intervalo de sete meses, que dividirá o fim da gestão atual e aquela com início no primeiro dia útil do ano de 2019. Em sentido contrário à modificação promovida pela resolução do Tribunal de Justiça do Piauí, resolução número 85, que permite aos tribunais estabelecer tempo de mandato ou seus mandatos eletivos diferentemente do previsto da Lomã, poderia dar origem à fixação de prazos mais desarrasados e contrários aos princípios e regras constitucionais e daquela própria lei orgânica, ensejando disputas internas entre grupos que se veem desprestigiados com políticas adotadas pelo tribunal e grupos que se beneficiam de mandato cuja duração a lei não quis prever, como o próprio requerente alertou. Ressalto ainda que a alteração proposta ou promovida pelo Tribunal de Justiça do Piauí me parece de caráter muito individualizado para atender interesses específicos e não genérico e abstrado como tem que ser todo ato normativo, incidindo sobre os membros e para os membros específicos da magistratura dos que lá estão que hoje ocupam os cargos diretivos e modificando a situação destes em detrimento dos princípios constitucionais republicanos e até democráticos sem que os efeitos benéficos da norma possam ser sentidos pelos próximos membros elegíveis. Por essas razões tenho que contraria a Constituição, contraria a Lomã, a alteração feita pelo Tribunal de Justiça do Piauí que está suspensa o que deveria ter se circunscrito aos exatos termos do artigo 102 da Lomã. Ainda afirmo que este Conselho Nacional de Justiça já decidiu sobre esta matéria em mais de uma ocasião sempre alertando os tribunais a impossibilidade de exercer incompetências para além do que está posto na Constituição sempre levando em consideração as normas da Lomã. E por isso tenho que o parágrafo único do artigo 102 é expresso, restritivo, no sentido de que o capítulo daquela norma só pode comportar exceção quando o juiz foi eleito para completar período de mandato inferior a um ano. Esse regramento refere-se a mandato já em curso que não pode ser concluído. A tentativa de estender o alcance da norma para atingir os atuais gestores corrompe a finalidade da lei, contraria os princípios constitucionais e portanto não pode na minha compreensão ser aceitas. E por isso eu estou acompanhando o voto do relator integralmente com as vênias do ministro Noronha na parte em que ele vai além para julgar parcialmente procedente o pedido declarando a nulidade do artigo 2º da resolução no 85 de 2017 do Tribunal de Justiça do Piauí que prorroga os mandatos dos atuais ocupantes de cargos diretivos. É como voto. E colho, portanto, os votos dos senhores conselheiros porque neste caso houve apenas três votos. Conselheiro Fernando Matos. Eu estou dando a sequência porque como houve um voto anterior do ministro Noronha e eu pedi vista, então eu agora dou a sequência normal. Conselheiro Fernando. Vou pedir vênia para acompanhar a divergência. Conselheiro Luciano Frota. Senhora Presidente, eu tenho algumas considerações rápidas que eu fiz aqui por escrito, prometo que será muito breve. Da leitura do artigo 102 da Lomã, verifica-se a preocupação do legislador em privilegiar a alternância de poder dentro dos tribunais estabelecendo a proibição de mandato superior a dois anos e vedando a reeleição. Em relação aos elegíveis, a norma exclui aqueles que tiverem exercido, abro aspas, quaisquer cargos de direção por quatro anos ou de presidente até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. Assim, o desembargador que já exerceu dois cargos de direção totalizando quatro anos ou cargo de presidente não é mais elegível para outro cargo diretivo, salvo se não houver outros desembargadores elegíveis que aceitem essa missão. Também é bem claro a Lomã quando impede a reeleição para o cargo diretivo daquele desembargador que o tenha ocupado por mais de um ano, salvo se não houver outros elegíveis. E cito aqui algumas decisões do Supremo que não tratam especificamente do caso, mas que apontam essa questão do universo dos elegíveis. Desse modo, no caso presente, o atual presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, já tendo ocupado o cargo de presidente por dois anos, fica automaticamente excluído da lista de elegíveis para um mandato futuro no mesmo cargo, seja pela vedação da reeleição, seja ainda por haver no tribunal outros desembargadores elegíveis. O parágrafo único do artigo 102 da Lomã que excepciona a aplicação da regra do CAPT quando o juiz é eleito apenas para cumprir um mandato inferior a um ano não atinge as situações pretéritas já constituídas e consumadas, como no caso de desembargadores que já cumpriram a integralidade de seus mandatos diretivos. A norma excetiva visa garantir apenas as situações futuras, ou seja, objetiva não prejudicar aquele desembargador que, aceitando cumprir um mandato tampão inferior a um ano, decorrente de alguma intercorrência administrativa e evidentemente dentro de mandatos que não são integralmente cumpridos de dois anos, não seja prejudicado no seu direito de exercer uma vez eleito integralmente o mandato de dois anos como lhe assegura a lei. Portanto, o escopo normativo é o de garantir a continuidade administrativa do órgão diante de uma situação extraordinária que se apresenta e que impõe a necessidade de um mandato tampão sem prejudicar o direito subjetivo dos elegíveis para o mandato integral. O que não pode ser entendido pela própria sistemática eleitoral prevista na Lomã é que a exceção trazida pelo parágrafo único do artigo 102 da Lomã torne elegíveis aqueles que, no momento do processo eleitoral para o mandato tampão, já estejam enquadrados na condição de inelegíveis, ou seja, situação já constituída. Uma compreensão diversa do sentido da norma, a meu juízo, permite que, eventualmente, atuais mandatários da direção dos tribunais possam, de forma casuística e por meio de articulações políticas internas, e eu não estou dizendo que é o caso, mas estou dizendo só em tese, prorrogar os seus próprios mandatos em até um ano, até, ainda que sob o rótulo de nova eleição para mandato tampão, violando a regra da limitação temporal dos mandatos, da inelegibilidade e da alternância de poder, ferindo o que é também grave, o direito subjetivo dos magistrados elegíveis. Pelo exposto, julgo procedente em parte o presente procedimento de controle administrativo para suspender os efeitos do artigo 2º da resolução do Tribunal de Justiça do Piauí 85-17, 2017, que prorrogou o mandato dos atuais gestores do tribunal, bem como para declarar inelegíveis para mandar tampão futuro o atual presidente do tribunal, assim como todos aqueles que, na data da eleição, estejam enquadrados nas situações de vedação previstas no capítulo do artigo 102 da Lomã. Nesse sentido, estou acompanhando o eminente relator e o voto de V. Exª na integralidade. Agradeço a V. Exª e apenas para anotar, conselheiro Fernando, só para anotar, V. Exª acompanhou o conselheiro que divergiu só parcialmente do relator. Então, a V. Exª também está votando nos termos do voto do ministro Noronha. Pois não, apenas para minha apuração aqui. Conselheiro José Piano. Sr. Presidente, também pedindo venha ao relator, estou acompanhando os votos nos exatos termos do eminente ministro Corregedor. Pois não, conselheiro Valdetalho. Pedindo venha o brilhante voto lançado pelo relator, acompanhando a divergência nessa particularidade em relação à permissão de que todos possam concorrer. Conselheiro André Godinho. Também, o Sr. Presidente, tem um voto com a divergência lançado, mas entendo que realmente o parágrafo único excepciona o caput e o mandato tampão foi aprovado pelo plenário daquele tribunal. Nesse sentido, acompanho integralmente o voto do Corregedor. Conselheira Tereza. Presidente, no que diz respeito ao prazo do mandato, eu entendo que o prazo, de fato, ele deve ter o termo inicial e o termo final previsto em lei e cumprido exatamente como está. É uma interpretação literal. Então, acompanho, neste caso, o voto do eminente relator para declaração de nulidade do artigo 2º da resolução editada pelo Piauí. Agradeço a Vossa Excelência. Conselheiro Henrique. Sra. Presidente, também pedindo vênia ao eminente relator, eu acompanho o voto do ministro do ministro do Corregedor na integralidade. Acho que toda essa discussão fica prejudicada, toda essa discussão de revezamento e não continuidade, fica prejudicada pela circunstância de que se trata de um mandato tampão. Alguém vai dizer, e é com aplicação do parágrafo único do artigo 102, alguém vai dizer que o parágrafo único diz que era para completar período de mandato inferior a um ano. Obviamente, trata-se de uma hipótese excepcional. O tribunal, reunido, optou por adaptar o mandato da sua direção ao ano-calendário e criou-se uma situação excepcional em que há o mandato tampão. Me parece que a interpretação diferente disso criaria uma certa iniquidade. Por quê? Aqueles que não concorreram anteriormente ou não foram eleitos e não permaneceram quatro anos, que é o período máximo do artigo 102, em cargo de eleição do tribunal, vão poder concorrer a esse mandato tampão sem que este período, no caso específico de sete meses, sem que este período específico seja computado no seu quatro anos. Exatamente porque o parágrafo único diz que não se aplica a limitação do capítulo 102. Agora, aquele que já completou não poderia. Essa seria a consequência da conclusão a que chegaríamos se disséssemos que nem todos estão elegíveis. Me parece, então, que até por equidade é necessário que todos sejam elegíveis. E aí, se, enfim, houver alguma controvérsia, que seja trazida para cá novamente, mas o tribunal acho que aí está dentro da autonomia, eles elegem o que eles quiserem. não podemos aqui nos colocar como dirigentes do tribunal e determinar o rumo dessa eleição. Parece, então, que por equidade todos devem ser elegíveis. É como voto, senhora presidente. Conselheiro Aluísio. Senhora presidente, eu peço ver, também acompanho a divergência com relação à prorrogação, é histórico até a decisão do Supremo Tribunal Federal, inadmitindo a prorrogação do mandato, isso desde 1990 até um acordo paradigmático do ministro Sidney Sanches nessa época. E agora, com relação aos elegíveis no mandato tampão, é que o próprio Supremo entendeu que não há o cúmpito para efeito até mesmo dos quatro anos de limitação de tempo de exercício de cargo e direção, exatamente por força do Paráfio Comúnico do 102. Por essa razão, pedindo o Venia, entendo que é elegível, inclusive no caso de vacância, quem assume é o decano, que normalmente já exerceu todos os cargos de direção no tribunal. Então, por essa razão, acompanho a divergência do ministro Noronha. Agradeço a vossa excelência, conselheira Irasema. O ministro relator é com os esclarecimentos de vossa excelência da presidência. Pois não, agradeço a vossa excelência, conselheira Daldice. Senhor presidente, peço o Venia, eminente relator para acompanhar a divergência. Conselheiro Valtercio. Senhor presidente, eu peço o Venia ao relator e o voto com a divergência. Pois não. Agradeço a vossa excelência e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, concluiu por permitir, por considerar nulo o artigo 2º da resolução do Tribunal de Justiça 85 de 2017, que prorrogou os mandatos dos atuais dirigentes e, por unanimidade, por maioria, concluiu que seria permitido que todos os desembargadores se candidatassem o mandato tampão. Vencidos, neste ponto, o relator, a presidente, o conselheiro Luciano Frota e a conselheira Tereza. E a conselheira Irassemi. E a conselheira Irassemi. Esta é a proclamação do resultado. Conselheiro Seria o representante do... Não vou chamar... Tem prioridade porque o relator é o conselheiro representante do Ministério Público da União num caso em que há prioridade. Eu vou ver como o regimento conduz isso antes de chamá-lo, mas chamo da conselheira Irassemi, o item 31 do índice, que é o procedimento de controle administrativo 7525-67, sendo requerente a associação de notários e registradores do Paraná e requerido o Tribunal de Justiça do Paraná a pedido de sustentação oral. Não sei se está presente o advogado. E pedido de preferência. Essa é a razão pela qual estou chamando, mas não está presente o advogado. Eu vou deixar, então, para indicar o avadiamento e deixar até o final, uma vez que houve o pedido tanto de preferência quanto de sustentação oral, pode ser que a pessoa tenha se atrasado. Também, com o pedido de sustentação oral, eu apregou para julgamento, então, o item 34 do índice, que é o procedimento de controle administrativo 10.029, do conselheiro Valtercio. Requerente é Felipe Ribeiro Alves Passos, requerido Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Indago-se presente o advogado, pois não. Inicialmente, darei a palavra e, na sequência, convidarei vossas excelências para a tribuna. Conselheiro Valtercio, portanto, vossa excelência tem a palavra para o relatório, pois haverá sustentações orais. Caro presidente, agradeço. Trata-se de procedimento de controle administrativo proposto pelo juiz do trabalho Felipe Ribeiro Alves Passos, no qual se surge contra processo de promoção de magistrado para aprovimento do cargo de juiz titular da vara do trabalho realizada pelo TRT da Primeira Região. O requerente informa que a inserção do Tribunal Pleno realizada no dia 30 de 11 de 2017 foi um dos sete magistrados promovidos ao cargo de juiz titular de vara do trabalho pelo critério de merecimento, sendo equivocadamente designado para assumir a segunda vara do trabalho de Macaé. Argumenta que, em razão de ter sido promovido por meio do PAD 8080, 49 de 2016, deveria ter sido designado para a titularidade do primeiro trabalho de queimados Rio de Janeiro, e não para a segunda vara do trabalho de Macaé, uma vez que o artigo 82 da Lomã vincula a promoção de magistrado à determinada comarca ou vara. Ele traz outros argumentos, resista que a lista do juiz titular permanecerá composta por três membros sequencialmente promovidos pelo critério da antiguidade, e outros quatro por merecimento em violação aos dispositivos constitucionais e legais que disciplinaram a alternância. Informa que apresentou-se o inconformismo perante a presidência, mas que não houve qualquer alteração na sua classificação ou votação. Instala-se manifestar o TRT 1, defende a inexistência de interesse requerente para ingressar com o presente pedido, pois procedimentos distribuídos diretamente deste conselho se prestariam a regularizar a situação jurídica constituída e mantida pela administração pública que estivesse em desacordo com os princípios estabelecidos pelo artigo 37 da Constituição Federal, circunstância essa que não se verifica. E traz outras informações, a Corte explica que se tratavam de sete vagas, sendo que quatro delas, a começar da primeira, seriam preenchidas pelo critério de merecimento e três por antiguidade. Informa que a resolução administrativa 64 de 2017 divulgou a conclusão do TRT 1 quanto aos nomes dos magistrados a serem promovidos com observância estrita dos critérios previstos no ato 63 de 2011 do Tribunal, o qual estabelece que, a designação do magistrado para o exercício da titularidade das varas do trabalho vagas, após manifestação de preferência, observará a antiguidade estabelecida no artigo 44 do regimento interno desta Corte, fecha o asma, sendo admissível promoções conjuntas, assim como decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Alega, por fim, que, em razão de todos os juízes participantes do processo de emoção terem tomado posse no mesmo dia, necessária a utilização do critério de desempate à atividade da carreira quanto substitutos na seguinte ordem, o juiz Gustavo Fará Correia, Robson Gomes, Ramos, Adriana Maria Maia de Lima, Fernando Rezende Guimarães, Ana Beatriz de Mello, Santos, Felipe Ribeiro Alves e Débora Bassan. Os magistrados que integraram a lista, alguns deles questionaram o posicionamento do magistrado Felipe, a exemplo da juíza Débora Bassan, peticiona aos autos e defende que, apesar de ter um ter seguido o princípio da alternância da antiguidade no respectivo processo de promoção, na conformidade das listas cronológicas e sequencialmente votadas, que é designações realizadas posteriormente para as vagas do trabalho, bem como a lista de antiguidade do juiz titular não seguiram a postulada mencionada, já que não observou a ordem de movimentação. Postula por seu ingresso no feito, na condição de disconsorte, pelo deferimento de medida liminar e no mérito por sua designação para a primeira vaga do trabalho de campo dos oitacados por promoção, devendo ser reclassificado na lista da antiguidade dos juízes titulares, como a centésima, quadragésima, segunda colocada. voto é extenso, senhor presidente, eu apresento como relatório o quanto agora a hora trago a esse plenário. Vou convidar os advogados que farão sustentações orais e na sequência retornarei para o voto de vossa excelência. Convido pelo requerente o advogado Fernando Orotavo Neto se manifestará, portanto, pelo requerente Felipe Ribeiro Alves Passos. Vossa excelência tem até dez minutos para se pronunciar. Tenha a palavra. Muito obrigado, excelência. Eminente presidente deste egrégio do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmelúcia, eminentes conselheiros, os quais saúdo na pessoa do nobre relator doutor Valtercio de Oliveira, ilustre representante do Parquê e da OAB, meus colegas advogados, senhoras e senhores. É com grande honra que subo hoje a essa tribuna para defender os direitos do magistrado Felipe Passos, juiz sério, probo, digno, honesto, que honra, engrandece e enobrece o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, mas também para promover aqui a defesa da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. Todos ouvimos com atenção o relatório do nobre conselheiro Valtercio Oliveira e os fatos relevantes e incontroversos. A primeira vara que vagou para a promoção foi a vara de queimados, como está certificado as folhas 121 do PDA da promoção do juiz Felipe Passos. Antes desta vara, a juíza Raquel Pereira tinha sido promovida pelo critério da antiguidade. A presidência do Tribunal Regional do Trabalho, então, sobrestou a promoção do juiz Felipe Passos para que, numa sessão única, numa sessão conjunta, outras promoções fossem votadas. E o pleno do TRT promoveu a votação dessas promoções observando rigorosamente o critério da antiguidade e do merecimento. Como a juíza Raquel Pereira tinha sido promovida pelo critério da antiguidade, a primeira vaga, a de queimados, foi preenchida pelo juiz Felipe Passos numa votação em que ele obteve 36 votos, sendo que os dois demais juízes que com ele concorreram obtiveram um voto cada um. Por esse motivo, ele foi o primeiro a ser titularizado, ele foi o primeiro a ser empossado. Acontece, entretanto, que após a votação no pleno do TRT, a presidência do TRT resolveu editar portarias, atos administrativos através dos quais alterou o resultado da votação ocorrida no pleno do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Então, havia sido respeitado o critério da alternância entre o merecimento e a antiguidade, mas o resultado que surgiu das portarias presidenciais editadas pelo presidente do TRT da Primeira Região foi simplesmente a sequência de quatro juízes serem promovidos por antiguidade. Então, a questão que está sendo submetida a vossas excelências, objeto deste procedimento de controle administrativo, não é se, por uma questão de conveniência ou oportunidade, a presidência do Tribunal poderia ter sobrestado as promoções e realizado todas as votações numa sessão única e conjunta, até se admite que poderia. O que está em jogo e posto a análise de vossa excelência é uma questão seríssima, é uma questão gravíssima que diz respeito a se um presidente de um tribunal, por mais prestigiado que seja, e o presidente, o desembargador, Fernando Zorzenon, certamente o é, se ele pode de uma só penada sem bulha nem matinada alterar, modificar o resultado da votação ocorrida no pleno do TRT para que quatro juízes sejam promovidos em sequência pelo critério da antiguidade. O requerente entende que não. E não é só o requerente que entende que não. O tribunal pleno do colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação originária em 1499, relatou o ministro Eros Grau, a unanimidade determinou que, vou ler, a promoção de juízes para o Tribunal de Justiça Local ocorre de acordo com o surgimento das vagas, alternando-se os critérios de antiguidade e merecimento para provimento dos cargos. Parece-me que esse precedente cai como uma luva para o caso dos autos, porque a Justiça do Trabalho não é organizada por entrâncias, ela é organizada por cargos. Eminentes conselheiros, não há dúvida, não pode haver dúvida que as portarias presidenciais violaram, ao modificar o resultado da votação ocorrida do Pleno do TRT, violaram o princípio constitucional da alternância das promoções, previsto no artigo 93, inciso 2º da Carta da República e violaram também o artigo 82 da Lomã, porque o juiz Felipe Passos não concorreu para uma vaga indeterminada, para uma vaga inespecífica, para uma vara na lua, ele concorreu para ser titular da vara de queimados e nessa ocasião saiu-se vencedor. Além disso, parece claro que no momento em que quatro juízes são promovidos numa sequência por antiguidade, sabido que a Constituição da República prevê o critério de alternância entre merecimento e antiguidade, a portaria previdencial alterou, involuntariamente embora, o resultado da votação. Legalidade e liberdade são conceitos indissociáveis, são conceitos absolutamente indissociáveis. Quando alguém viola a lei, viola a Carta da República, viola a Constituição Federal, o titular do direito que a lei protege perdeu a sua liberdade. O barão de Montesquieu, célebre filósofo iluminista que deixou sua confortável cadeira na magistratura francesa para ensinar aos cidadãos o verdadeiro espírito da lei, já dizia, já nos legava um conceito de liberdade. Ele dizia que a liberdade consiste a fazer o que a lei permite e não fazer o que a lei interdita. A liberdade consiste em fazer o que as leis permitem e não fazer o que as leis proíbem. Lacordaire, em uma de suas conferências em Notre-Dame, seguindo os mesmos passos do barão, dizia entre os fortes e os faibles, entre os ricos e os pobres, entre os maîtres e os serviteiros, é a liberdade que oprime e a lei que afranchis. O dístico de Lacordaire pode parecer um paradoxo, mas a verdade é que não existe liberdade à margem da lei. À margem da Constituição, o que existe é apenas a anarquia, a oclocracia, o arbítrio e o medo. Mas, sabe, vou confidenciar aqui a vossas excelências o que mais me incomoda. E o que mais me incomoda é o sentimento de injustiça que ressai a olhos vistos dessas portarias. E nem é preciso ter tantos olhos quanto possuía o gigante Argos, fiel servo de Hera, assassinado por Hermes amando de Zeus. Como pode ser justo que um juiz que concorreu diretamente para disputar a vara de queimados com outros dois juízes que hoje são lites consortes da presidência aqui, que obteve 36 votos obtendo os demais juízes lites consortes. Apenas um voto cada um podem ser reclassificados por força de uma portaria, através de uma portaria em desacordo em desconformidade frontal ao que dita a Constituição da República na frente da ordem de classificação de um juiz que os venceu no certame, que saiu vencedor no certame. Não consigo, se há justiça nisso, eminentes conselheiros, peço humildemente a vossas excelências que, por favor, me expliquem onde encontrá-la. Preciso encontrá-la, pois não consigo sequer sentir o seu cheiro, o seu aroma, o seu odor. A verdade, eminentes conselheiros, é que não há proporcionalidade nenhuma disso. Não há justiça nisso. Como um juiz que 36 embargadores do pleno do TRT disseram que ele é mais merecedor desse cargo, pode ser classificado por causa de um ato unilateral da Previdência em posição inferior. Não há justiça nisso. Por esses motivos, eminentes conselheiros, é que requeiro a vossas excelências que julguem procedente os pedidos formulados neste procedimento de controle administrativo, de sorte a tornar real o vaticínio que Luiz de Camões fez nos seus luzidas. Quem faz injúria vil e sem razão, com força e poder em que está posto, não vence, pois a justiça verdadeira é ter justiça nua e inteira. Muito obrigado, excelência. Agradeço a vossa excelência, convido a falar pelos terceiros interessados, doutora Carolina Tupinambá Faria. Vossa excelência também tem até dez minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Bom dia a todos, cumprimento a todos os excelentíssimos conselheiros na pessoa da excelentíssima ministra Carmen Lúcia, a quem externa minha admiração, meu respeito. O que me traz aqui, excelências, é uma espécie de má compreensão do que ocorreu no TRT da primeira região. Pelo que meu colega expôs, parece relativamente razoável o requerimento do requerente, ou seja, se ele foi o primeiro a ser promovido, ele teria direito à primeira vara a ter sido declarada vacância. Ocorre que parece simples, parece singelo, parece até correto, mas não é por uma razão. E não se tratam de portarias que foram posteriores a coisa alguma. como eu estou falando de uma portaria do TRT da primeira região que data de 2011 e que vem regulamentando, ilustra o devido processo legal das promoções a vidas no TRT do Rio de Janeiro há muitos e muitos tempos, inclusive, os requerentes por tal razão para ilustrar, mostram, colacionamos todas as posses a vidas no Rio de Janeiro com base nessa portaria, que se torna, eu estou falando do ato 63 de 2011, que se torna uma prejudicial inafastável, excelências, para a resolução desse caso. O ato é bastante simples, mas eu faço questão de ler, vossa excelência, apenas o artigo 2º, que fala o seguinte, a designação dos magistrados para exercício da titularidade das vagas no Rio de Janeiro após a manifestação da preferência observa a antiguidade. Então, vejam os senhores para que fique bastante claro. No Rio de Janeiro acontecem dois processos, quando um juiz se aposenta ou deixa o cargo, se abrem dois proades distintos, por quê? Porque a premissa desse ato, que foi o edital do concurso, que data de 2011, ela diferencia, ela distingue o cargo da lotação a ser ocupada. Então, é vago um determinado juiz do trabalho, um juiz titular, deixa o cargo, como ocorreu exatamente nessa hipótese, o doutor Francisco se aposenta na vara de maricá. Vejam, a vara ocupada pelo requerente era a de maricá. assim que ele se aposenta, o presidente declara vago cargo e abre um processo de promoção. Enquanto isso, é aberto paralelamente um processo de remoção para se ver quem vai ocupar aquela vaga, aquela vara, digo, aquela vara. Então, são dois. vejam, me parece que houve um equívoco quando meu colega fala que ele estava concorrendo para a vara de queimados. Não estava. Por quê? Porque a vara de queimados ficou vaga oito meses após ele se inscrever no processo de promoção. Quando abre um processo de promoção, o que havia era a vara de maricá, que foi ocupada e foi ocupada como, excelências? seguindo o ato, o devido processo legal daquele procedimento administrativo, que é o ato 63 que fala a lotação, o critério da lotação é única e exclusivamente antiguidade. O critério da promoção alterna antiguidade e merecimento. Então, eu gostaria que ficasse bastante clara essa questão de ordem que se coloca porque ela é uma prejudicial e inafastável. São dois procedimentos distintos e nos dois procedimentos houve a observância do devido processo legal. Então, vejam, excelência, eu tomei a liberdade de assistir o julgamento da liminar requerida pelo requerente e destaco aqui no tempo que me é dedicado as questões que me pareceram, as arestas que me pareceram pouco compreendidas. Seria, basicamente, quatro. A questão das posses conjuntas, a questão do regulamento 106 do CNJ, a questão da observância da Lomã e, finalmente, a questão da impessoalidade. Eu gostaria de ler dois dedinhos de prosa sobre cada questão para se colocar bem claro que não houve nenhuma irregularidade no procedimento de promoção e de remoção para esses sete cargos e varas do trabalho. no que diz respeito à resolução 106, não me recordo qual o conselheiro que na época da votação da liminar trouxe ao cabo, a questão se resolve de forma muito simples. A vaga do cargo, do requerente, foi aberta no dia 2 de dezembro de 2016. 2 de dezembro. O edital para o preenchimento da vaga ocorre simplesmente no dia 7 de dezembro. Então, foi observado a questão dos 10 dias para a abertura para a declaração de vaga a ser promovida e foi observado também os 40 dias. Parece que havia uma celema a respeito de, ah, mas o processo não foi encerrado dentro desse período. e neste escopo eu trouxe aqui uma decisão proferida pela relatoria do conselheiro José Lúcio Monhoz no sentido, abre aspas, o prazo a que se refere o artigo 1º da resolução 106 é para a abertura da vaga e não para a conclusão do processo de seleção do magistrado. Então, me parece que essa questão fica bastante clara. A questão das posses conjuntas ela toca num valor caríssimo ao CNJ que diz respeito à autonomia dos tribunais. Imaginei, será que só no Rio de Janeiro? Porque eu estou acostumada, vivo no Rio, advogo no Rio desde a minha formatura. Falei, será que nos outros tribunais não é assim? Porque só vejo posses conjuntas. E verifiquei que em vários tribunais regionais do trabalho assim se dá. Inclusive, tomei a liberdade no TRT da 5ª região quando da presidência do excelentíssimo relator diversas ocorrências de posses conjuntas me parece absolutamente regular na medida em que no Rio de Janeiro especificamente a ocorrência da acumulação das posses se deu justamente pela implantação do SIREN naquele ano de 2017 e não só por isso, mas pela questão do planejamento da corrigidoria ser anual. Então, me parece factível a reunião das posses para um mesmo momento. mas não só por isso, não só por isso, destaquei também um procedimento no CNJ em que não foram duas, nem três, nem sete, como foram no caso do Rio de Janeiro, mas foram 23 magistrados que tomaram posses conjuntas no Tribunal Federal da 4ª região, abençoado na relatoria da excelentíssima conselheira doutora Gisele Ingondins Ramos, PCA, de 2013, em que foi verificado por vossas excelências que se trata nada mais nada menos do que o exercício da autonomia dos tribunais. Então, todos aqueles, os sete juízes e substitutos foram se candidatando a processos que foram abertos dentro do prazo do 106 do CNJ e, ao virar o ano, todos tomaram posse. Havia apenas uma expectativa de direito. Não havia direito adquirido a designação de uma vara, até porque, quando a vara postulada pelo requerente foi declarada vaga, todos os sete requerentes já estavam em processo, já estavam em processo de promoção. Então, ninguém tinha direito adquirido. Poderia ter o que o ministro Celso de Mello chama de ciclo de aquisição do direito, mas é óbvio que não se havia direito àquela determinada vara. as varas estavam em processo de remoção. Na manifestação dos requerentes, também colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal e outros julgados desta Excelentíssima Casa para ilustrar que a questão das posses conjuntas parece absolutamente critério de conveniência e oportunidade dos tribunais. por fim destaco, por fim ainda, penúltimo, destaco a questão da Lomã no sentido de que é óbvio que foi observado o critério da alternância e da antiguidade para os sete cargos a serem promovidos, mas a questão da antiguidade valeu apenas para a lotação das varas, para a lotação. não estou aqui a defender o ato Excelência o ato 63 de 2011, mas se ele for declarado nulo por esta Casa que tem competência para tanto, que seja em efeitos ex-tunque para não prejudicar pessoas que foram, e aí eu falo do princípio da impessoalidade, pessoas que foram sete juízes removidos, cada um pelo menos dois ou três servidores que estão há mais de seis meses de exercício nas respectivas varas, num momento crucial de reforma trabalhista que estamos vivenciando, então, se não for a solução mais técnica ser dada é a inépcia do requerimento, e por quê? Porque foi admitida a regularidade da posse e a titularidade de cada vara antecede a essas posses, mas se não for dada a solução mais técnica que ao menos seja modulado os efeitos pelo princípio da impessoalidade e que todos serão tratados inozionomicamente, ou seja, de acordo com os critérios apostos no regulamento de 2011. Agradeço a vossa excelência. Indago. Não há réplica nem tréplica aqui, se for um esclarecimento de fato e que não seja da... que... Doutor Fernando, vossa excelência fez uso da tribuna e não pode rebater o da outra. Então, se tiver algum esclarecimento será de fato, porque vossa excelência avaliou-se do tempo de vossa excelência na forma regular da advocacia e não pode realmente ter réplica e tréplica aqui. Se tiver esclarecimento de fato sobre ponto específico, indago ao senhor relator, conselheiro relator, se posso, podemos ouvir o advogado. É sobre uma certidão, até pergunto à vossa excelência, se vocês entendem que isso é uma questão de fato, porque eu não quero ser inconveniente. Por favor, vossa excelência. Existe uma certidão às folhas 121 do PROAD que vincula a vara de queimados ao processo de promoção por merecimento do requerente e o esclarecimento. Agradeço o esclarecimento. Muito obrigada. Era só isso, excelência. Muito obrigada. Indago se está presente, a própria interessada Adriana Maia de Lima, que não tinha confirmado, mas havia um pedido. Ah, então, está bem. Portanto, não havia mais um que desistiu da sustentação. Vossa excelência, tenha a palavra para o voto. Há uma preliminar que foi suscitada pelos terceiros interessados, Gustavo Fará Corrêa, Robson Gomes Ramos, Adriana Maia de Lima e Ana Beatriz de Melo Santos, que apresentaram questão de ordem na qual pretende a suspensão deste feito diante da judicialização posterior da matéria, requerimento que recebo como preliminar de mérito. Resiste que os juízes interessados sequer apresentaram cópia da inicial da ação ordinária declaratória constitutiva de número 311-157-2018, em trâmite na seção judiciária do Estado do Rio de Janeiro, o que leva a crer se tratar de meio utilizado para subitaí deste Conselho a competência para avaliação da questão, porquanto os magistrados intervenientes pedem o subestimento do feito quando indeferidas suas pretensões de reconsideração da liminar, como se utilizassem da via judicial para atingir objetivos não alcançados por meio deste feito. No âmbito deste Conselho, há jurisprudência firme no sentido de que a submissão judicial de questão em curso na instância administrativa não afasta a atuação do CNJ, pois admitir o contrário significaria atribuir competências às instâncias ordinárias para que reapreciassem decisões desta Corte em nítida usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal diante do comando emanado do artigo 102, inciso 1, letra R da Constituição Federal. Essa preliminar eu estou rejeitando. Quanto ao mérito... Vossa Excelência pretende que eu destaque? Quer que eu destaque a preliminar que resolvemos? Pode ser. Indago que, senhores conselheiros, tem alguma divergência quanto a um encaminhamento relativo a preliminar? Não havendo, Vossa Excelência, prossegue no mérito. Obrigado, presidente. No mérito. No caso, pretende-se o reconhecimento de regularidades no processo de promoção de magistrados substitutos para aprovimento dos cargos de juiz titular de vara do trabalho, na qual se designou magistrados à titularidade de unidades judiciárias sem a possível observância do critério da alternância das promoções. As normas relativas à movimentação de magistrados encontram assento constitucional no artigo 93, inciso 2, o qual preceitua que a promoção de intrância para intrância ocorrerá alternadamente por antiguidade de merecimento. A par do que estabelece a Carta Magna, a Lei Orgânica da Magistratura, la Lomã, devidamente recepcionada pela Constituição até que sobrevenha a Estatura da Magistratura, dispõe sobre a adoção do critério de alternância para aprovimento de vagas ao estabelecer que, para cada vaga destinada ao preenchimento por promoção ou por remoção, abre-se-á inscrição distinta, sucessivamente com a indicação da comarca ou vara a ser provida. Além das disposições constitucionais e legais sobre o tema, o Tribunal possui o artigo, o ato número 63, de 18 de julho de 2011, que dispõe sobre os procedimentos quando da promoção do trabalho substituto para o provimento do cargo de juiz titular e da designação da titularidade das várias trabalhos vagas. este normativo traz as seguintes previsões. No seu artigo primeiro, no surgimento da vaga de magistrado titular de primeiro grau, deverão ser actuados dois processos distintos. Um destinado à promoção de juiz do trabalho substituto por antiguidade e merecimento, alternadamente, de acordo com as normas vigentes para aprovimento do cargo vago. Outro destinado à lotação da vara do trabalho vaga, tendo como finalidade o preenchimento da titularidade do cargo de juiz pela movimentação de magistrados titulares respeitadas as regras em vigor acerca da matéria. Não havendo juiz titular que se interesse à remoção, será a vara do trabalho reservada para a futura designação de juiz titular recém-promovido. Apesar das imposações legais, o TRT-1 promoveu juiz substitutos ao cargo de titular em desrespeito ao critério da alternância, que é previsto constitucionalmente como visto acima, não podendo ser afastado por ato do Tribunal Trabalhista. Vejamos, em relação ao critério de preenchimento da primeira vaga surgida, a primeira vara do trabalho de queimados, é em contexto que a anterior de queimados. O que foi corretamente observado pelo TRT-1 dos autos, vê-se que a primeira vacância ocorreu em 27 de 7 de 2017 e correspondeu à primeira vara de queimados. As demais surgiram sucessivamente conforme a cronologia a seguir retratada. Então, eu trago aqui a primeira vaga de queimados merecimento, a segunda vara do trabalho de Macaé antiguidade, a primeira vara do trabalho de Campo do Gota Casas merecimento, a primeira vara do trabalho de Macaé antiguidade, quinta vara primeira primeira vara do trabalho do Duque de Caxias merecimento, sexta, terceira vara do trabalho do Duque de Caxias antiguidade e a sétima merecimento. E aqui eu cito a data da abertura, a primeira merecimento ocorreu em 27 de 7 de 2017, a de Macaé em 3 de agosto de 2017, a de Campos em 21 de 8 de 2017, Macaé antiguidade 14 de 9 de 2017, por antiguidade Duque de Caxias a primeira vara 17 do 10 de 2017, a sexta vara Duque de Caxias antiguidade em 7 do 11 de 2017 e a sétima vara em 24 do 7. aqui eu faço somente um adendo é que a bem da verdade a vara de queimados ela ficou disponibilizada a partir do dia 5 de dezembro de 2016 então 5 de dezembro de 2016 foi ofertado para os juízes fazerem suas remoções e em 27 de 7 de 2017 a secretária da presidência deu uma certidão dizendo que aquela vara já estava apta para ser preenchida o senhor presidente despachou apenas dizendo aguarde-se o momento oportuno e o que é incongruente é que essa vara ficou um ano sem titularidade e o magistrado Felipe concorreu com os demais colegas por exemplo a sétima vara que ficou aberta ficou vaga no dia 24 de 11 de 2017 quando o certame para a promoção dos magistrados ocorreu no dia 30 do 11 então sete dias apenas então me parece que houve uma demora muito longa até porque a par do ato 63 do tribunal mas este conselho tem a resolução 106 que estabelece logo no seu artigo primeiro que a vara vaga ela será deverá ser preenchida não é poderá ser preenchida deverá ser preenchida 40 dias depois que surgiu a vacância então a seguir essa cronologia se a vaga no dia 27 do 7 já houve uma certidão da secretária da presidência do TRT do Rio de Janeiro dizendo que a vaga a vara estava apta para ser preenchida então ela teria o magistrado o presidente teria 40 dias para preencher essa vaga a partir do surgimento de cada vaga o ato TRT número 63 determina a abertura de dois processos distintos um destinado a promoção de juízes do trabalho substituto e o outro a remoção dos titulares ocorre que com a exceção da terceira vara de Duque de Caxias da terceira vara de Macaé os processos de promoção correspondentes ao provimento das vagas abertas seguiram um tempo superior ao que determina a resolução do CNJ número 106 de 6 de abril de 2010 que é anterior ao ato 63 que é de 2011 do Tribunal do Rio de Janeiro então com a devida vênia o Tribunal do Rio de Janeiro não deveria sequer ter editado um ato posterior a resolução desse conselho que é de 6 de abril de 2010 a qual dispõe sob os critérios objetivos para aferição do merecimento para a promoção de magistrados e acesso aos tribunais de segundo grau o normativo determina em seu artigo primeiro para primeiro que a promoção deverá ser realizada até 40 dias da abertura da vaga cuja declaração se fará nos 10 dias subsequentes ao seu fato gerador nota que a sessão que promoveu o magistrado foi realizada apenas em 30 de 11 de 2017 quatro meses após a abertura da primeira vaga de queimados exorbitando em muito prazo previsto na resolução susodita uma vez que o TRT optou por concentrar todos os processos em uma única sessão a de 30 de 11 de 2017 refiro-me à abertura de vaga após o TRT realizar a remoção entre os membros titulares procedimento que antecede as promoções sendo que o primeiro cargo de juiz titular de varas ou trabalho se tornou disponível efetivamente em 5 do 12 como já disse anteriormente o provimento dos cargos de juiz titular não decorre da mera discricionalidade da administração mas sim da ordem emanada dos comandos legais a resolução CNJ número 106 de 2010 objetiva resguardar a efetiva prestação jurisdicional além de garantir o pleno funcionamento do serviço da vara judicial a partir da administração pelo juiz titular o Conselho Nacional de Justiça possui jurisprudência farta no sentido de ratificar a obrigatoriedade da promoção no prazo estabelecido pelo normativo e aqui eu trago diversas no voto registradas que eu me abstenho de ler porque segue no mesmo de apasão desse entendimento hora exposado ademais o prazo estipulado pelo artigo primeiro para com medo da resolução CNJ número 106 não é uma mera recomendação uma simples exortação ou uma norma menor mas uma imposição para que as varas não fiquem sem titulares dados os infortúnios que essa ausência causa ao juro adicionado e para que se respeite devidamente o critério constitucional de alternância nas promoções evitando com isso procedimentos deste viés forçoso assentar que de acordo com as regras vigentes a titularidade da primeira vale queimada do Rio de Janeiro seria a primeira a ser provida diante da determinação emanada pela Lomã para cada vaga destinada ao preenchimento por promoção ou por remoção abrir-se-á inscrição distinta sucessivamente com a indicação da comarca ou vara a ser provida consorrente o artigo 82 dentro do prazo estabelecido pelo artigo primeiro para a primeira da resolução CNJ número 106 de 2010 neste compasso este Conselho Nacional de Justiça tem magistério justificencial manso e pacífico no sentido de que cada vaga aberta deve ser provida por um critério específico e diverso antiguidade ou merecimento no caso dos autos na oportunidade do julgado acima o então conselheiro Jefson Kravchink em situação bem parecida ao dos autos conseguindo o que ademais também firmado em jurisprudência pacífica do CNJ na inteligência do artigo 82 da Lomã para cada vaga aberta deve-se seguir uma modalidade de provimento diverso não sendo possível o agrupamento das vagas para o provimento de todas elas por um único critério como fez e vem fazendo o tribunal considerando que para cada vaga aberta nasce o direito dos magistrados em ver sua movimentação e a obrigação do tribunal em fazer essa movimentação guardadas as diferenças existentes entre a justiça dos estados e a do trabalho mas com a devida atenção dispositiva no artigo 80 da Lomã este conselho em outra oportunidade julgou imperativo que o provimento das vagas deverá ocorrer de acordo com a ordem da abertura à luz do que se está e da emenda do julgado que eu transcrevo aqui no meu entendimento e direcionamento de voto da leitura do inciso do artigo primeiro a Lourdes mencionado e do artigo terceiro do ato 63 2001 2011 não é demais ressaltar que o TRT1 regulamentou a matéria em consonância com o dispositivo da Lomã conforme se verifica da leitura do preceito artigo terceiro a nomeação do magistrado promovido para o cargo de titular deverá ser efetivada por meio de portaria com vinculação da vaga originária observada a cronologia do seu surgimento ou seja o TRT1 descumpre a sua própria norma consubstanciada no artigo terceiro do ato 63 2011 que diz e é clarividente ao determinar que a nomeação do magistrado promovido ocorrerá com a devida vinculação da vaga originária observada a cronologia do seu surgimento com os processos de promoção de juízes do trabalho substitutos finalizados e aferidos critérios de merecimento e a antiguidade dos juízes substitutos a corte realizou a sessão do tribunal pleno em 30 de 11 de 2017 com a concentração dos sete processos e aprovou os nomes dos seguintes magistrados para a titularidade das unidades critério critério para o merecimento primeiro Felipe Ribeiro Alves Passo antiguidade Fernando Rezende Guimarães terceiro merecimento Débora Baikman Barçã magistrado remanescente da primeira lista de merecimento e constante da lista tríplice magistrado Ana Beatriz antiguidade por sua vez os juízes que tiveram as indicações aprovadas pelo critério de antiguidade Gustavo Farah Robson e Adriana a segunda etapa empreendida pelo tribunal foi oportunizar os juízes recém-promovidos a escolha das varas do trabalho pois segundo alega o procedimento encontra amparo no artigo 2º do ato 63 quando este traz a seguinte previsão artigo 2º a designação dos magistrados para o exercício da titularidade das varas do trabalho após manifestação de preferência observará a antiguidade estabelecida no artigo 44 do regimento interno desta corte e aqui eu transcrivo o resultado que foi oferecido pelo TRT1 no entanto o próprio requerido afirma que na sessão do tribunal pleno de 30 de 11 de 2017 houve a promoção dos então juízes substitutos sem indicação da vara do trabalho a ser ocupada por cada magistrado promovido pois a respectiva designação é feita posteriormente à acessão conforme há tempos vem sendo praticado por este regional apesar de a promoção ter respeitado os critérios de antiguidade de merecimento bem como a vinculação do cargo vago originário e a cronologia do seu surgimento a partir do que se verifica não resta um dúvida de que o TRT1 não seguiu a mencionada cronologia das disponibilidades promoveu o seu magistrado na hora enumerada pela resolução administrativa meia-terrida de 2017 mas concedeu a cada um a oportunidade de indicar as unidades judiciais em que pretendia atuar de modo a dar prevalência à indicação dos membros mais antigos ao arrepio das disposições que regem a matéria essa forma de designação para os cargos acabou por distorcer o princípio constitucional da alternância pois priorizou a vontade dos juízes mais antigos e não as disposições legais os quais acabaram promovidos sequencialmente para depois acender os demais pelo critério de merecimento ao agir assim o TRT1 preencheu os cargos desocupados em ofensa ao princípio da alternância das promoções não se podendo aceitar o argumento da prerrogativa da autonomia administrativa para descumprir o comando constitucional mesmo que constatado de respeito ao prazo estipulado pela resolução número 106 de 2010 realizando a posse conjunta o tribunal trabalhista deveria ter observado o alunio do princípio ora a interpretação dada pela corte sobre a manifestação de preferência ao observar a antiguidade estabelecida no artigo 44 do regimento interno TRT1 parte de premissa equivocada pois o artigo segundo do ato número 63 refere-se ao empate nas remoções movimentação que antecede as promoções leia-se portanto que a manifestação de preferência deverá ser observada nas pretensas remoções e entre os juízes titulares e não entre os juízes recém-promovidos não é demais repetir que estes não terão primazia em escolher uma unidade de votação uma vez que a ordem dos provimentos já deve ser definida a partir da abertura de cada vaga nos estritos termos do preconizado pelo artigo 82 da Lomã no ato da promoção por merecimento é a votação dos membros do meu pleno que define a ordenação das listas de juízes a ascenderem por esse critério esse entendimento é possível graças a leitura do regimento interno do TRT 1 que está dispositivo específico para o desempate na promoção por merecimento conforme artigo 52 parágrafo 4 o realiza essa nova votação ou caso persista o empate adotar-se ao critério da antiguidade no artigo 52 estabelece o TRT portanto que no preenchimento das vagas para promoção de juízes substitutos e para o acesso de juízes titulares serão observadas alternadamente os critérios de antiguidade e merecimento e no parágrafo 4 diz que em caso de empate será realizada nova votação adotando-se caso persista o critério de antiguidade para o desempate veja que a interpretação sistemática da norma demonstra claramente que os parágrafos 2º, 3º e 4º referem-se à promoção por merecimento de modo que o parágrafo 4º é regra específica para solucionar eventual empate entre os membros a serem ascendidos especificamente quando houver empate no procedimento único pela disputa de uma determinada vaga por meio do critério do merecimento verificada a situação nova votação será realizada mas caso o empate ainda persista adotar-se-á o critério da antiguidade para o desempate com isso de forma indubitável o TRT 1 não poderia ter utilizado o comando do artigo 2º do ato 63 de 2011 com a finalidade de desempatar entre outros juízes que foram promovidos por diferentes critérios posto que tal atitude aniquilou a promoção por merecimento no caso dos alvos ora não se pode desempatar aquilo que não pode ser empatado é que ao proceder de forma vergastada o tribunal possibilitou que uma vaga aberta fosse provida pelo critério de merecimento a quem foi promovido por antiguidade inexistentes eventuais empates na promoção ou se presentes foram sanados antes mesmo da edição da resolução administrativa número 64 de 2017 que ordenou os mais estados promovidos o TRT incorreu em ilegalidade que macularam o processo de promoção e devem ser reparadas inclusive os reflexos radiados na lista de atividades titulares apesar da notabilidade da conduta do TRT 1 em conceder primazia à vontade do membro mais antigo para que este não fosse preterido por juízes mais modernos esse agir não corresponde ao que a Lomã e a Constituição Federal determinam pois a alternância dos critérios tem como objetivo o tratamento igualitário da experiência judicante dos membros mais antigos e da meritocracia do mais modernos daí a necessidade da alternância e não se diga que o critério de desempate na movimentação está amparado no artigo 82 para o primeiro inciso 1 da Lomã onde este afirma que aspas apuración na entrância a antiguidade e o merecimento este em lista tríplice sendo obrigatória a promoção do juiz que figurar pela quinta vez consecutiva em lista de merecimento havendo empate na antiguidade que era a precedência do juiz mais antigo na carreira fecho aspas isso é razão de o dispositivo ser claro se reportar o empate na promoção por antiguidade para não cansá-los mais o voto realmente é extenso eu chego à conclusão trago também acordo do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal trago também outros acordos do ministro Sepúlveda pertence do ministro Marco Aurélio e por fim entendo que seguindo o mesmo entendimento trilhado pelo Supremo Tribunal Federal este conselho já se pronunciou sobre o tema e aqui eu trago mais um acordo daqui do CNJ o fim senhora ministra senhores conselheiros o meu voto consiste em que pelo exposto nos termos do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça primeiro a rejeita preliminar para suspender a tramitação dos autos a partir da judicialização posterior da matéria e quanto ao mérito julgo procedente a pretensão para que o TRT1 reclassifique o juízo promovido na sessão do Tribunal Pleno realizada no dia 30 de 11 de 2017 para designá-los titulares das seguintes vagas do trabalho na ordem abaixo estabelecida primeiro vara de queimados Felipe por merecimento segundo segunda vara de Macaé Gustavo por antiguidade terceiro primeira vara dos campos do Atacadas Débora por merecimento quarto primeira vara de Macaé Robson por antiguidade quinto primeira vara duque de Caxias Fernando por merecimento sexto terceira vara duque de Caxias Adriana por antiguidade e sétimo terceira vara de Macaé por merecimento b que proceda a elaboração da nova lista de antiguidade dos juízes titulares em conformidade com a ordem acima indicada por fim que adote entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional da Justiça acima esporte com a necessária observância do prazo de 40 dias para provimento de vagas de juízo de trabalho nos termos do artigo primeiro para o primeiro da resolução CNJ 106 e do artigo 82 da Lomã em especial quanto a precisa indicação da vara a ser promovida nas promoções subsequentes é como voto senhora presidente agradeço agradeço a vossa excelência ministra Luiz eu peço que tem pois não presidente eu peço eu tenho uma divergência ao voto de sua excelência o conselheiro relatório por favor tenha a palavra para que então eu proceda na sequência tomada de votos pois não presidente o tema é instigante na medida em que trata de fato de uma regra que vem se notabilizando há quase um século nas promoções na justiça do trabalho com relação aos critérios de merecimento e de antiguidade com relação ao número de vagas com relação ao fato da abertura das vagas a data de abertura de vagas uma é dia 27 do 7 a outra é 3 do 8 a outra é 21 do 8 14, 9 17, 10 7, 11 24, 11 então na realidade o critério da própria atuação e liberdade do tribunal na sua organização permite que ele faça no mesmo dia até mesmo porque é uma diferença de dias não vai fazer uma sessão para cada dia de vaga aberta não tem sentido pode ser feita com relação ao critério de promoção eu naturalmente voltando à década de 1980 no iniciozinho eu fui promovido ao juiz titular e no juiz do trabalho a carreira é muito fácil é juiz substituto juiz titular e tribunal então a progressão na carreira é essa não tem não tem entrâncias entrâncias como é na justiça comum e até os acordos trazidos por vossa excelência todos eles na totalidade se referem às promoções na justiça estadual aqueles que dizem respeito à justiça do trabalho como o caso da 12ª região era uma juíza que não foi indicada na lista tríplice para a promoção para o tribunal e ela veio alegar a sua antiguidade antiguidade na lista de merecimento não existe e de fato não existe mas nesse caso a promoção eu mesmo fui promovido em 1982 a juiz titular de vara do trabalho na ocasião junta de conciliação e julgamento com seis outros colegas e a abertura era antiguidade perdão primeira vaga merecimento antiguidade merecimento antiguidade e eu fui o primeiro a ser promovido por merecimento e a minha classificação e a minha antiguidade escola atrás porque os colegas que foram promovidos por antiguidade merecimento sucessivamente eram mais antigos do que eu na carreira eram substitutos mais antigos e não seria justo razoável democrático que esse juiz Manuel por exemplo que tinha quatro anos como juiz substituto ou seis anos e agora dez anos como juiz substituto quando promovido a titular no mesmo dia havendo empate ele perca essa antiguidade e passa a ser mais moderno do que o Antônio que tem dois anos de magistratura não é razoável a lei não quer isso a antiguidade tem que ser preservada até para cômputo da carreira se não por exemplo eu poderia ter ido para o Tribunal Regional do Trabalho da primeira região pelo critério de antiguidade muito antes porque eu fui primeiro a ser promovido e no entanto fiquei atrás de cinco e a antiguidade então é essa questão e eu trouxe meu voto escrito e a minha divergência está sendo parcial exatamente no sentido olha se a promoção se a vara de queimados por exemplo é a primeira aberta para ser preenchida pelo critério de merecimento o juiz que foi preenchido para aquela primeira vara por critério de merecimento tem direito a titularidade naquela vara a segunda vara por antiguidade e assim sucessivamente agora nem por isso ele perde a antiguidade ou seja ele passa a ser mais antigo que os demais não é possível consagrar que o o juiz o juiz Gustavo Fará Corrêa passa a ser como titular mais moderno do que o juiz que está postulando a vara de queimados não é possível há uma diferença de investidura ele é mais antigo e essa antiguidade não pode se esvair no tempo diferentemente se é claro se fosse promovido e não há direito adquirido a ser promovido tão logo da abertura da vaga isso é conveniência da administração há determinados momentos em que uma vara do trabalho para ser preenchida precisa ter alguma coisa chamada juiz em quantidade suficiente para não prejudicar o substituto por exemplo ele é volante ele pega toda a jurisdição eu por exemplo na região quando fui promovido era Rio de Janeiro e Espírito Santo a jurisdição do TRT da primeira região havia 18 juízes substitutos então somente era possível eu preencher as vagas de titular dentro do princípio da inamovibilidade e não ter juiz para atender a toda a região da justiça do trabalho não é possível então é razoável que o juiz seja promovido para a vaga para a qual aberta a primeira até acredito seja razoável qual a vaga primeira de queimados aliás queimados eu não indicaria para ninguém ser juiz titular mas em todos os casos vamos lá claro tem lugares melhores Búzios Anga dos Reis enfim mas na realidade se essa a titularidade para a vaga de queimados que foi a primeira aberta que vai o juiz primeiro promovido mas nem por isso isso altera a sua antiguidade que a sua classificação no concurso há que ser naturalmente contada para efeito de manter a antiguidade sob pena de se desestabilizar e o fato de a promoção ter sido feito no mesmo dia há um critério de empate na antiguidade empatou a antiguidade não há desempate porque a vaga era de merecimento claro a vaga de merecimento pode ser preenchida pelo candidato aprovado por merecimento mas foi num momento e esse momento é igual empatou e empatando a um critério de desempate empatou a antiguidade não empatou a vara empatou a antiguidade na carreira olha aqui nós empatamos aqui porque fomos promovidos na mesma hora quem é o mais antigo é o da primeira vara aberta absolutamente não é razoável não é democrático exatamente porque aqueles juízes todos estavam nas mesmas condições anteriores com a antiguidade respeitada e um gravame maior é que pós constituição de 88 me perdoa eu estar é é é é é importunando com a minha tanto voto do relator quanto do voto pela empolgação inclusive mas na realidade que ocorre exatamente o seguinte pós constituição de 88 criou-se por um efeito altamente recomendável critérios objetivos de promoção na carreira até para efeito de merecimento produtividade enfim e a emenda 45 foi responsável exatamente por isso e a criação do CNJ sem dúvida agora esses critérios para promoção trouxeram uma questão razoável de conduta dos juízes que estão sendo promovidos sobretudo na justiça do trabalho porque o juiz mais antigo ele deixa de concorrer ao merecimento ele abre mão porque sua vaga está garantida e são duas vagas uma de merecimento outra de antiguidade então ele abre mão de concorrer no merecimento preservando a sua promoção por antiguidade essa é a questão se se entender que nesse critério de desempate na promoção o desempate vai ser feito pela anterioridade da vaga da vara quando há promoção no mesmo dia quando há empate na promoção então somente se vai ser o juiz mais antigo ele não vai mais abrir mão de concorrer no critério de merecimento porque a vaga primeira é a de merecimento eu vou concorrer sim a vaga de merecimento porque eu não quero abrir mão daquilo que eu tenho como garantia ou como conquista como história da minha carreira e essa é esse é o sentimento essa é a praxe os juízes mais antigos não concorrem no merecimento porque preservam a atividade os mais antigos porque a promoção é feita no mesmo dia e não há menor ilegalidade da é é sessão para a promoção ser feita no mesmo dia e a promoção ser feita no mesmo dia porque não há direito adquirido que a vara seja oferecido no dia em que houve a abertura há uma recomendação da própria resolução 106 mas é preciso conciliar com a própria conveniência administrativa de modo que eu não posso seria seria responsável administrativamente se eu fizesse a a sessão de promoção quando não houvesse juiz ou havendo um só juiz porque isso iria impedir o funcionamento tribunal então tudo indica e por um critério de razoabilidade que haja naturalmente a preservação como um critério é histórico né por um critério até de reconhecimento da do exercício da função o respeito à antiguidade do magistrado por isso que a minha divergência naturalmente ressaltando o judicioso voto de sua excelência o conselheiro desembargador Valter inclusive ex-presidente tribunal do trabalho da quinta região e que diante disso a minha divergência é tão somente nesse sentido todos os processos de promoção pautados no dia 30 de 11 de 2017 por extensão se naturalmente admitida a impossibilidade sejam declarados nulos a prática adotada pelo TRD da primeira região impactou na escolha de magistrados substitutos que cientes das regras até então praticadas pelo tribunal não participaram dos processos de promoção com o merecimento ocorridos nesse interregno e ainda que este conselho compreenda seja necessário anular todos os autos de promoção da lista de antiguidade formulada pelo TRT da primeira região ela permanece ígida anteriormente a ser observada notadamente no caso de magistrados promovidos em ocasião idêntica com pós-simultânea não se refere por óbvio a anterioridade da vaga oferecida na promoção mas a antiguidade na carreira por isso que voto exatamente no sentido para criar até uma possibilidade de equacionar a questão do critério a ser adotado a vaga aberta há que ser preenchida pelo critério de oferecimento a primeira vaga a merecimento é preenchida pelo candidato que foi promovido para a primeira vaga por merecimento e naturalmente assim sucessivamente mas na carreira o critério de antiguidade havendo simultaneidade na posse se faz pelo critério tradicional de desempate a antiguidade na carreira de modo que o juiz vai para a vara de queimados mas permanece com a sua antiguidade com o período de juiz substituto isso alternativamente no sentido de garantir um aproveitamento de todos os atos administrativos praticados ou então que se declare anulidade para que se faça a nova eleição mas o meu voto é nesse sentido parcial procedência portanto isso parcial julgar procedente em parte o pedido para garantir que as vagas que perdão que as varas a serem preenchidas sejam pelo critério do oferecimento ou seja a abertura a primeira por merecimento a segunda por antiguidade e aquele que foi promovido para cada vara alternadamente é verdade mas a antiguidade na carreira mas isso não altera o voto altera? a parte positiva não porque o rol que vossa excelência apresenta começa exatamente pelo merecimento como a excelência propõe quanto a isso eu acompanho a minha divergência é tão somente que na carreira haja esse mesmo critério para apurar a antiguidade na carreira é o item B2 do dispositivo isso B2 do dispositivo procede de elaboração de nova lista de antiguidade mas ele não está divergindo não, não estou divergindo nesse procedimento da nova lista de antiguidade ou seja preserva-se aquela lista preserva-se aquela lista de antiguidade então só o item B que neste caso mantém-se o juiz para a vara de queimado propõe que haja uma nova lista vossa excelência entende que não é o caso permanece a lista desde que preservado o critério de antiguidade sim desde que preservado o critério de antiguidade então na verdade é uma se não preservado o critério de antiguidade é o B2 com essa interpretação porque não precisa de uma nova lista mas precisa de ser reavaliado ou recolocado em termos de antiguidade colhe os votos portanto conselheiro Fernando por favor tenha a palavra a ilustre advogada citou na tribuna aqui no TRT da quinta região eu quando presidente também fiz promoções conjuntas mas na realidade é que as vagas surgiram conjuntamente surgiram três vagas e aí eu prexi todas no mesmo dia fiz um julgamento é diferente de se aguardar sete, oito meses um ano para poder promover somente esclarecimento apenas na parte dispositiva do voto de vossa excelência vossa excelência esclarece quanto ao item B3 isso para fim de esclarecimento porque aí nós teríamos que realmente recolocar isso porque o conselheira Luísio afirma no seu voto que até mesmo a interpretação tanto da Lomar quanto do artigo da nossa resolução tem que ser no sentido de garantir critérios como recomendação neste caso até porque fixa-se um prazo depois não tem orçamento ou aquela vara já não tem mais o mesmo trabalho quer dizer não se põe uma camisa de força em tribunal que é adotado de autonomia e eu acho que adotar o entendimento do Supremo e do Conselho para observância do prazo de 40 dias tem que ser levado em consideração com os devidos temperamentos senão eu não estaria aplicando o princípio da razoabilidade se aberta uma vara isto vale para a Justiça do Trabalho para uma sessão da Justiça Federal vale para uma vara da Justiça comum se aberta uma vara tiver que uma vaga numa determinada vara numa determinada comarca em 40 dias tiver que preencher necessariamente nós nunca mudaríamos o Brasil mais e tanto para mais quanto para menos nós podemos ter que mudar aí evidentemente ou nós reavaliamos sim mas neste caso eu não sei se isto tem impacto para este caso talvez fosse melhor retirar o item B3 não concordo plenamente porque aí isto é fundamento e isto não tem efeito para o caso específico então talvez a melhor alternativa se a senhora permitisse o reajuste seria apenas ficar nos itens B1 e B2 sendo que o item B2 haverá de ser considerada a divergência neste caso quase que para interpretação e para não ter por conta disso elaborar nova lista sim sim perfeito exatamente estou abrindo mão até da antiguidade no regime absoluto deixando então somente para efeito da carreira e mantendo a lista da maneira como foi feito e as vagas abertas pelo critério da merecimento e da antiguidade pois não colho os votos portanto conselheiro Fernando Márcio senhora presidente muito rapidamente porque eu acho que esse caso é importante a primeira questão que eu gostaria de destacar para os colegas que vossa excelência pontuou na questão da preliminar da competência do supremo tribunal federal para conhecer da questão relativa às ações envolvendo o conselho nacional de justiça há um precedente vossa excelência que tem sido muito celebrado e vossa excelência já trouxe inclusive a questão relativa aos limites do conselho nacional de justiça poder examinar ou não a constitucionalidade de norma editada mas esse precedente vossa excelência se me permite ele traz uma questão que é fundamental só uma palavra eu sempre digo não é para examinar para declarar isso declarar examinar sempre pelo controle concreto todo e qualquer brasileiro tem não só o judiciário o poder executivo um secretário ele examina se aquilo é constitucional ou não e no caso do poder judiciário todos os órgãos examinar pode agora declarar a inconstitucionalidade é que os supremos só para mudar de examinar para declarar exatamente presidente e aqui traz uma questão que me parece fundamental que é a questão da competência para conhecer das ações envolvendo o conselho nacional de justiça na que alimenta vossa excelência que foi a relatora deixou assentada que parece um precedente importantíssimo a restrição do permissivo constitucional da linha R do inciso 1 do artigo 102 da constituição as ações de natureza mandamental resultaria em conferir a justiça federal de primeira instância na espécie vertente a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao conselho nacional de justiça no cumprimento de sua missão subvertendo assim a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida reconhecimento da competência do supremo tribunal federal para apreciar a presente ação ordinária mitigação da interpretação restritiva da linha R do inciso 1 do artigo 102 na questão de ordem ainda relatada pelo senhor ministro Marco Aurélio e no agravo regimental na ação originária 1680 da relatoria do senhor ministro Teoriza Vaz por quê? Porque aqui no caso depois do ajuizamento do pedido de controle alguns requeridos foram à justiça federal de primeiro grau e eu falo isso com toda tranquilidade senhor presidente que sou juiz de primeiro grau já fui presidente de associação mas me parece que quem sou eu para elogiar mas encaminhou bem o supremo tribunal federal em reassentar sua competência para julgar as questões que envolvessem o conselho nacional de justiça quando forem aquelas políticas definidas pelo seu plenário e aqui a gente está cuidando da aplicação da resolução 106 então com mais razão ainda a competência do supremo tribunal federal e não da justiça de primeiro grau tema que inclusive tem sido trazido aqui reiteradamente por esse plenário ou questões que envolvem o ajuizamento dessas ações então eu não fiz na época própria mas me penitencio aqui para fazer esse primeiro destaque quanto a questão da competência tem se tornado mais e mais comum conselheiro entrarem com verdadeiras ações diretas de inconstitucionalidade maquiadas de ação ordinária de ação ordinária e no final o pedido é só para declarar a inconstitucionalidade sendo que aí sim é em tese e inclusive quanto ao conselho nacional de justiça nos últimos quase dois anos eu segui isso com muito cuidado e não é incomum e se não houver a remessa ao supremo vai acabar uma hora a gente sendo surpreendido porque terá de chegar lá a partir de recursos suspendendo decisões do conselho nacional de justiça e definindo que é porque seria contrário à constituição e isso seria o objeto da própria ação e ação direta de inconstitucionalidade efetivamente ou é no supremo tribunal federal ou contra a constituição estadual o tribunal de justiça mas isso está se tornando muito mais frequente do que talvez vossas excelências pudessem imaginar importante fixar essa premissa senhora presidente bom quanto ao mérito propriamente senhora presidente aqui o que se cuida é da duas questões antiguidade e alternância na promoção nas vagas abertas a necessidade de se respeitar o artigo 82 ou não na justiça do trabalho nesse primeiro ponto eu não tenho a menor dúvida de estabelecer que o artigo 82 se aplica a justiça do trabalho seja a necessidade de alternar as vagas agora ressurge aqui uma questão que envolve necessariamente a questão relativa ao prazo para a abertura das vagas e ao item B3 do dispositivo e aqui como vossa excelência já colocou também não tenho a menor dúvida inclusive nós decidimos aqui recentemente naquelas varas da primeira região de que o tribunal não precisava preencher as vagas por conta da localização o tribunal estaria examinando a conveniência ou não de manter aquela localização e até no precedente que o conselheiro Henrique nos trouxe recentemente o Supremo Tribunal Federal manteve essa atribuição do CNJ ou seja olha não vai prover essa vaga com mais razão ainda o próprio tribunal então essa questão da resolução 106 do prazo me parece aqui fazendo uma adaptação seria um prazo impróprio que dentro de uma conveniência oportunidade motivada o tribunal poderia efetivamente dispor sobre essa matéria e aí senhora presidente portanto eu não teria a menor dúvida de acompanhar o relator quanto ao item B1 que o tribunal reclassifique os juízes promovidos na sessão do tribunal pleno realizado no dia 31 para designar os titulares de acordo com a ordem dos editais esse é o primeiro ponto agora o segundo ponto é a questão da antiguidade veja o tribunal poderia ter feito as promoções antes poderia inclusive a Anamatra veio como o relator coloca ao CNJ num precedente que foi sobre a minha relatoria pedindo para que fossem abertos os editais de promoção e o tribunal disse não mas eu já vou abrir os editais de todas as promoções inclusive isso aí perdeu o objeto por conta das promoções que foram realizadas então veja os magistrados efetivamente foram promovidos na mesma data qual é a consequência que se advém disso aí são os nossos precedentes por quê o que o Conselho Nacional de Justiça tem vários precedentes é o seguinte a lista aqui ou seja quando magistrados são promovidos na mesma data ainda que fosse utilizado o marco temporal das datas da promoção não se deve observar tempo de serviço público outros tipos de critérios que não a classificação no concurso então esses são os precedentes do Conselho Nacional de Justiça então senhora presidente eu acompanho o relator quanto ao item B1 acompanho a divergência quanto ao item B2 ou seja no sentido de que não seja refeita a lista de antiguidade e quanto ao item B3 parece que o relator vai retirar então eu deixo prejudicado qualquer votação que fizesse nesse sentido então nós estamos votando exatamente os itens B1 e B2 então acompanho o item B1 e faço a divergência quanto ao item B2 aqui nós temos B1 e B2 é um voto vitamina complexo vossa excelência está com quanto ao B1 conselheiro Luciano Presidente esse é realmente um processo que envolve essas promoções na justiça do trabalho da qual eu acompanho eu não vou nem me ater a questão do item B1 porque eu acho que já é uma questão pacífica e eu estou acompanhando também o relator o item B1 o relator vossa excelência me permite então eu perguntaria se todos se os conselheiros tem alguma divergência quanto ao item B1 porque aí eu tomaria só quanto ao item B1 ou seja que o Tribunal Regional do Trabalho reclassifique os juízes promovidos na sessão do tribunal realizado no dia 30 do ano de 2017 para designar os titulares das varas na sequência estabelecida a unanimidade do conselho quanto ao item B2 necessidade ou não de se fazer uma nova lista de antiguidade ou na proposta divergente do conselheiro Aloysio se manter-se a lista feita respeitado no entanto o critério da antiguidade na carreira é que nós estamos votando vossa excelência persiste agradeço desculpa a parte então com relação a questão da antiguidade o que acontece nesse caso concreto a vara de o requerente concorreu para a vara de queimados que foi um edital aberto seis, sete meses antes da própria votação houve o descumprimento da resolução do TST no que tange aquele prazo de 40 dias o presidente do tribunal juntou todas as promoções para o mesmo dia de forma não fundamentada e promoveu todo mundo no mesmo dia se o requerente concorreu para a vara de queimados que foi a primeira vara que abriu evidentemente ele adquiriu ele foi o primeiro a ser promovido e essa antiguidade passa a ser antiguidade nessa nova carreira se eu estabelecer a possibilidade de que essa antiguidade do concurso tem que se cristalizar mesmo depois em que se 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 promove para o cargo de juiz titular a gente não está permitindo que a lista seja modulada em relação a questão da promoção por merecimento e a promoção por merecimento ela modula sim a lista de antiguidade eu não posso cristalizar uma lista de antiguidade na carreira e só foi a promoção no mesmo dia por um casuísmo praticado pelo presidente do tribunal e que o requerente foi absolutamente prejudicado nesse caso porque ele teve juntou todas as promoções para o mesmo dia e aí ele falou bom agora que está todo mundo promovido para o mesmo dia mas a antiguidade é da carreira então cada um escolhe a vara que quer e a gente não vai mexer na antiguidade se ele tiver permite uma parte se ele tivesse cumprido o prazo de 40 dias a antiguidade seria diferente evidente ele descumpriu o prazo de 40 dias e por isso que hoje ele utiliza o argumento de que todo mundo foi promovido no mesmo dia mas o requerente continua com prejuízo porque ele concorreu por merecimento numa vara que abriu primeiro então eu pedindo todas as venhas ao ministro aluísio conselheiro ministro aluísio pelo seu voto compreendi perfeitamente as razões de sua excelência mas acho que por uma questão e aí eu invoco o mesmo precedente de vossa excelência por uma questão de justiça com o requerente que deveria ter sido promovido primeiro tem ele sim direito a antiguidade e a remodelação da lista de antiguidade essa é a forma como eu enxergo a questão pedindo venha então eu estou acompanhando no item B2 também o eminente relator pois não agradeço a vossa excelência conselheiro Arnaldo senhora presidente também vou acompanhar a divergência perdão vou acompanhar o voto do conselheiro Frota e trazendo aqui uma questão a magistratura acompanhando o relator portanto o desembargador Valter trazendo uma questão da magistratura dos estados e o ministério público segue a luz da magistratura dos estados é muito comum acontecer que eu levo um lote de comarcas para serem postas em concurso na mesma data respeitado o prazo de 40 dias e eu ouvi aqui a questão do juízo de conveniência do tribunal em prover ou não prover a barra a promoção é efetivada e o presidente ou o ministério público ou o procurador modula o decreto de nomeação por um momento adequado à luz das circunstâncias que a instituição vive uma questão orçamentária a questão de falta de magistrado porque um concurso está finalizando de modo que não haja esta situação onde também no meu sentir houve sim flagrante prejuízo em desfavor do magistrado que foi o primeiro promovido a rigor então eu acompanho o relator agradeço a vossa excelência conselheiro valdetário aqui não vem a divergência com o relator conselheiro andré parabenizando as sustentações orais o bem cuidadoso voto do relator acompanho integralmente o relator pelos motivos aqui bem delineados por Luciana conselheiro agradeço conselheira Tereza com a devida vena acompanho o eminente relator conselheiro Henrique senhora presidente eu também acompanho o relator gostaria só de fazer uma observação antes de mais nada cumprimentar as sustentações orais dos advogados muito úteis para a nossa discussão para a nossa compreensão é sempre muito difícil divergir do voto do ministro Aluísio que sempre tem uma oratória e composição dos fundamentos invejáveis e eu peço vênia para divergir numa questão que me parece pequena mas com um efeito importante porque é algo que talvez vá nortear não só esse julgamento que nós estamos cá a enfrentar mas outros também porque em inúmeros julgamentos nós nos referimos a construção federal mais precisamente a emenda constitucional 45 de 2004 para dizer que aquele critério para a promoção para eleição de tribunais enfim calcado calcado exclusivamente na antiguidade perdeu força com a promulgação da emenda constitucional 45 em 2004 veja os tempos revogaram a antiguidade como critério absoluto os tempos me parece emprestaram ao merecimento quer dizer e aí dentro do merecimento alguns critérios subjetivos outros objetivos mas obviamente diferentes daquele exclusivamente objetivo da antiguidade os tempos emprestaram a emenda constitucional 45 prestou a construção um valor muito caro ao critério de merecimento e me parece aí senhora presidente vossa excelência sempre diz que nós temos um encontro marcado com alguns temas me parece que hoje é o dia do encontro um dos dias do encontro com este tema que nós precisamos refletir e chegar exatamente à conclusão porque nesse caso específico e aí eu passo a falar do caso concreto me parece eu não tenho essa informação mas que o reclamante está muito mais preocupado com a carreira dele com a antiguidade na carreira do que ir para a vara de queimados ele está preocupado com a vida dele com a carreira dele né então me parece que até a solução se nós não encontrarmos uma solução uniforme talvez até no dia a dia do tribunal isso fique complicado quer dizer o sujeito é promovido no mesmo dia então ele consegue ir para a vara que ele quer porque ele está indo pelo critério do merecimento mas na carreira a lista é outra né de antiguidade é outra então me parece aqui para terminar que esse é um bom precedente né um bom exemplo para que nós enfrentemos essa questão e para valorar o critério do merecimento em consonância com o que me parece a emenda constitucional 45 que se fizesse então por essa razão eu nesse caso específico alterando a antiguidade da carreira conforme o critério de merecimento e antiguidade alternadamente de novo como diz a constituição após a emenda constitucional 45 por essa razão eu estou pedindo todas as vênias para divergir do ministro Aloysio e acompanhar na integralidade o voto muito bem lançado pelo eminente conselheiro Valtercio como voto senhora presidente agradeço a vossa excelência conselheiro ministro Noronha ministro Aloysio você me coloca um argumento e ontem me colocou esse argumento uma conversa que tivemos de que o critério adotado pelo relator seria de que nós estaríamos desprezando a antiguidade no cargo e pegando a antiguidade no tribunal mas não conseguia inferir isso na carreira não é isso? a questão que me incomoda bastante até quer dizer o argumento de que a vaga primeira aberta de merecimento e a vaga seria a determinante na na antiguidade do magistrado naquele cargo porque é tal história nós estamos falando no mesmo grau promoção para o mesmo grau de jurisdição de juiz substituto para juiz titular de vara o juiz substituto quando ingressa na magistratura ingressa numa classificação e essa classificação é a do concurso uma vez promovido para titular de vara quando há simultaneidade na promoção há empate no critério de promoção e o desempate se faz pela antiguidade no cargo anterior é isso que nós estamos discutindo agora o que está se discutindo olha houve seis vagas para sete vagas para preenchimento no TRT do Rio de Janeiro essas vagas foram abertas em do dia 27 de julho a 24 de 11 entre elas agosto setembro e outubro e essas varas foram preenchidas no mesmo dia aí dizem descumpriu a resolução 106 da Lomã que manda preencher em 40 dias estamos dizendo que isso daqui é um entendimento que isso é da conveniência da administração do tribunal mas preencheram no mesmo dia se preencheu no mesmo dia a vaga eu estou abrindo mão até da antiguidade com relação à escolha da vara a primeira vara a ser preenchida foi a de merecimento logo aquele que foi promovido por merecimento vai para aquela vara em seguida o primeiro que foi promovido por merecimento o segundo que foi promovido para a antiguidade vai para a segunda vara aberta e assim sucessivamente mas isso não tem nada que ver com a antiguidade na carreira a antiguidade talvez na escolha pelo merecimento é pela vara agora na carreira não é a vara que vai determinar a antiguidade na carreira não é a vara nem pode ser não é razoável não é democrático porque um juiz que tem 10 anos na carreira ele não pode ficar mais moderno que tem 5 sendo promovido no mesmo dia essa é uma questão que não então é isso aí é saber o seguinte a antiguidade para a escolha da vara é pela abertura da vara ou pela pela antiguidade do ocupante do nomeado da carreira se é pela antiguidade da vara pela abertura pela data anterior de abertura da vara abrir mão e dizer não tá bom é da abertura da vara a antiguidade é da abertura da vara para a escolha dela então o primeiro que foi promovido é por merecimento aquela vara foi oferecida primeira por merecimento aquele que foi promovido em primeiro escolhe para o merecimento para aquela vara aliás ele não pode escolher ele é nomeado para aquela vara e o da antiguidade para aquela vara agora isso nada tem que ver com a antiguidade na carreira porque a promoção foi feita no mesmo dia e essa promoção feita no mesmo dia não dá direito adquirido de eu pular à frente do outro de maneira nenhuma nem nem que o tribunal tenha tenha é é usado abusivamente da faculdade de 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 preencher porque a gente não entende ter que preencher uma vara por dia olha abriu a primeira vara no dia 27 do 7 convoco o tribunal pleno e faço uma 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 sessão para escolha do candidato abriu a outra vaga no dia 3 de agosto no mesmo ano outra sessão e toda semana estou abrindo sessão para preenchimento de vaga mas acho que esse não é um ponto sobre o qual divijam os conselheiros não é divijam não acho que não o que nós estamos dizendo é que aliás várias disseram que poderia sim ser feita numa só sessão quanto a isso não há divergência a divergência é como se dá o conto do prazo para efeito de apuração de antiguidade sim mas se poderia ser feito numa sessão sim mas tudo bem mas aí nós teríamos mas aí se todos foram promovidos no mesmo dia nós temos que dizer o seguinte a antiguidade se dá pela vara e não pela promoção no mesmo dia porque é aí que está a divergência eu estou entendendo o seguinte promovidos todos no mesmo dia estão empatados aí nesse critério então como é que eu vou criar o desempate para saber quem é o mais antigo pela data da abertura da vara se foi preenchida no mesmo dia ou pelo pela antiguidade na carreira me parece que não há outra solução que não seja pela antiguidade na carreira porque para a abertura da vara é critério de escolha da vara e não da antiguidade na carreira a justiça federal ela adota o critério que o ministro Luiz exato o ministro Fernando é por isso o conselheiro Fernando voltou explicando isso agora imagina eu estava fora quando começou me perdoe só eu estava ouvindo eu tenho certeza que estava ouvindo fazer uma parte se bem eu entendi a divergência do conselheiro Luciano que nesse ponto acompanhou é porque não houve fundamentação para não haver o provimento da vaga então não tendo fundamentação para o adiamento do preenchimento da vaga então se deu uma consequência a isso porque eu queria dizer o seguinte que adotar um critério absoluto no sentido de que tomada posse no mesmo dia se apura a antiguidade de acordo com a ordem do edital eu imagino uma promoção num tribunal por exemplo cria uma nova turma no tribunal vão ter cinco promovidos vamos supor aí o que acontece não é pela ordem da vaga isso nunca foi assim porque o critério sempre foi a data da posse a posse no tribunal ministro presidente então não nunca foi é entrada em exercício por isso que eu disse por isso que eu disse o encontro marcado nunca foi assim o que eu estou propondo aqui é que passe a ser porque do jeito que talvez esteja sendo você pode e aqui vou me interpretar no bom sentido aqui eu acho que a gente tem que se ater ao objeto específico a promoção por merecimento já pressupõe isso por quê? porque o juiz concorre entrando na quinta parte ele por exemplo é o último da quinta parte e aí ele é promovido ele já teve o efeito da promoção agora se ele toma posse com outros dois que são mais antigos do que ele na mesma data se observa a antiguidade na carreira esse é o critério do Supremo Tribunal Federal esse é o Supremo do Supremo Tribunal para quem? não é o presidente se ele cumprir o prazo de 40 dias ele vai fazendo mas de repente eu vou esperar dois anos porque aí vai ficar todo mundo e eu vou beneficiar o mais antigo mas se não cumprir o prazo senhores conselheiros nós vamos dar a palavra a cada um senão ninguém escuta ninguém apenas o gostaria de ouvir o ministro Noronha sobre exatamente esse debate foi salutar me ajudou a afirmar a convicção diante dessas explicações da ponderação do conselheiro Fernando e tendo em conta a minha experiência já como corredor da justiça alguns critérios exatamente esse que está colocando eu vou pedir ao eminente relator para acompanhar o relator é vacilência não é não é vacilência para acompanhar a divergência porque é assim que nós sempre entendemos no superior tribunal de justiça e no conselho de justiça federal pois não senhor presidente eu só queria por favor é que na minha ótica eu sinto o meu próprio exemplo eu fui promovido para o tribunal regional do trabalho da quinta região o primeiro promovido por merecimento com mais cinco colegas fazendo alternância tomamos posse no mesmo dia para o tribunal não resta mesmo a dúvida que vai prevalecer o critério da antiguidade agora quando se trata da primeira instância em todas as vendas ao ministro Aloysio aquela vara que foi aberta em julho ela foi concorrer com outra que abriu faltando sete dias para votação então eu acho que o critério de merecimento é um critério meritocrático é um critério que vai do merecimento e eu cito que o próprio juiz Gustavo concorreu numa lista anterior e teve apenas um voto então eu não queria dizer isso mas houve apenas um voto então ele era ele era o mais antigo então a prevalecer eu acho que vai se fazer uma ordem inversa da promoção no primeiro grau é somente o esclarecimento o esclarecimento de vossa excelência conselheira Irassema eu acompanho parcialmente o voto do nosso querido conselheiro Valtécio com os acréscimos da apuração do Fernando Matos iniciada pelo conselheiro Aluísio do ministro Aluísio que o conselheiro foi contra a apuração da antiguidade pois não conselheira Daldice senhora presidente eu peço escusas aos nobres advogados que eu não tive o prazer de poder ter assistido a sustentação oral porque eu jamais já soube que foi de alto nível e de forma muito trabalhada mas eu tive que momentaneamente me ausentar e me apropiei não só antes do debate mas também aqui nesse ambiente que foi extremamente frutífero eu percebo que há uma uma quem sustenta a modulação a modulação ou a votação de uma maneira está sustentando na falta de motivação para colocar aquelas varas todas num conjunto então primeiro teria que aquele que abriu primeiro a vaga aberta primeiro teria que ter um edital e assim sucessivamente como houve a junção de todos os editais aí estaria a falta de motivação para a junção desses concursos ocorre que esse vício aparentemente foi superado na medida em que se colocou que não haveria o tribunal teria justificativa para fazer em momento único foi reportada também a questão da justiça federal a justiça federal efetivamente que também é federal a justiça do trabalho os concursos são feitos também dessa forma merecimento antiguidade mas na hora de tomar efetivamente a posse se observa a data desculpe na hora de apurar a antiguidade efetivamente se apura da data da posse da data da classificação no concurso se tomar do posse todo mundo conjuntamente então o que eu quero colocar com isso é que eu compreendo a posição divergente mas olhando todo o histórico como se processa na justiça federal de forma quase que unânime em todos os tribunais e também porque nós votamos algo um processo aqui salvando o processo de Rondônia com esse fundamento quando se tem a posse simultânea apura-se a antiguidade pela data da posse então eu com essas considerações eu acompanho o voto do eminente conselheiro Fernando Matos que é o voto que iniciou a divergência do conselheiro Aloysio isso num aspecto um aspecto da antiguidade também pedindo vênia ao conselheiro relator quanto a parte que não acompanho acompanhando a divergência iniciada pelo conselheiro Aloysio gostaria brevemente de dizer apenas que como se apurar isso na carreira da magistratura hoje não tem um critério único várias razões primeiro que nós temos modelos de provimento este da carreira nos diferentes ramos da justiça do judiciário com critérios que às vezes leva aqui aqui já foi notado tem que ter em tantos dias não necessariamente por isso que as mudanças inclusive de comarcas de várias sessões se dá considerando a realidade e a necessidade do que determina o interesse público em segundo lugar porque nós tivemos situações e eu dou aqui rapidissimamente um que não entra na carreira e que não entra mais para se saber como a adoção de um critério qualquer que seja carreira e para efeitos inclusive de acervo de bens jurídicos de cada um é diferente o Supremo Tribunal Federal em 2003 teve três vagas em datas diferentes o presidente da república resolveu que aproveram depois que fosse e aparecia a vaga aposentadoria compulsória nomeou os três no mesmo dia foram sabatinados no mesmo dia nomeados no mesmo dia e impostados no mesmo dia e agora como é que você faz o que é o processo do Supremo para ocupação de cargos cargos inclusive na justiça eleitoral designação e tudo mais o Supremo resolveu que era pela idade e foi pela idade porque não tinha uma carreira e não tem esse cúmpito como tinha que se adotar algum critério objetivo se adotou esse isto poderia levar a que alguns dos ministros impostados no mesmo dia não tivesse oportunidade por exemplo para ocupar cargo de presidente ou ir para a justiça eleitoral o que já aconteceu na história do tribunal então nós temos que saber como é que se adota o critério em cada estatuto para aquela carreira da magistratura e por isso é que eu havia dito o conselheiro Henrique aqui fez menção que alguns temas nós vamos precisar ainda de afinar isto no curso amadurecer para saber exatamente as diferenças inclusive entre a justiça federal e a justiça estadual entre por exemplo provimentos de cargos em tribunais que pode vir um pelo critério da representação do estado e outro pela representação da justiça federal e tomar imposto no mesmo dia e aí você vai ter que repensar este critério portanto não pode ser único ainda hoje não é único mas aqui como se cuida de carreira da carreira de uma justiça federal justiça federal especializada como é a do trabalho uma justiça federal é que eu então pedindo todas as vênias e elogiando as sustentações orais tão bem postas eu peço vênia para acompanhar a divergência iniciada pelo conselheiro Aluísio e proclamo o resultado que nas preliminares por unanimidade o conselho resolveu pela sua rejeição e por maioria o procedimento foi julgado procedente nos termos do voto do relator vencidos o conselheiro Aluísio conselheiro Fernando Matos o conselheiro corregedor ministro Noronha conselheiro conselheiro Iracema conselheira Daldice e a presidente essa proclamação do resultado agradecendo aos senhores advogados conselheira Teresa o item 11 da relatoria de vossa excelência é o recurso da relatoria não da vista com vista regimental para vossa excelência é o recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 3645 em que é requerente em que é requerente o Rogério Siqueira Dias Maciel e requerida a corrigedoria geral de justiça do Espírito Santo havendo outros interessados em 6 de março deste ano o relator dava parcial provimento ao recurso administrativo mas pediu vista regimental o conselheiro Arnaldo Concepian que voltou com voto vista divergindo parcialmente do relator os conselheiros André Godinho Fernando Matos e Valtercio acompanhavam o relator ou seja pelo parcial provimento do recurso administrativo Conselheira Tereza Vossa Excelência tem a palavra para o voto vista Ministro a senhora me permite rapidinho eu peço licença porque eu vou dizer a senhora eu vou ter que ver porque eu tenho sessão no tribunal eu peço um bom dia a todos um bom trabalho agradeço a Vossa Excelência Muito bem Ministro, Presidente e Ministros, Conselheiros trata-se de recurso administrativo em procedimento de controle administrativo no qual Rogério Siqueira Dias Maciel e outros se insurgem contra o edital 49 publicado por intermédio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em atendimento a decisão proferida pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança 27279 ao analisar a questão os desdobramentos da realização da audiência de escolha e a forma de convocação dos candidatos entendeu o eminente conselheiro Rogério Soares do Nascimento que a anulação da audiência realizada no dia 19 de maio de 2017 e a determinação para que as serventias renunciadas englobadas pelo mandado de segurança impetrado perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo fossem oferecidas aos candidatos na condição subjúdice eram medidas que se impunham decisão monocrática que foi proferida em 6 de julho de 2017 no recurso o ilustre relator acolhe apenas em parte o pedido de não inclusão das serventias renunciadas na condição subjúdice para excluir as 108 serventias que constavam originariamente no edital Tribunal de Justiça do Espírito Santo 1 barra 06 mas que foram incluídas no certame de 2013 nos termos da manifestação da corrigidoria tal modulação dos efeitos de fato é necessária para segurar a segurança jurídica e evitar o perigo de dano inverso aos candidatos que prestaram concurso regido pelo edital 01 2013 sob pena de ensejar uma série de judicializações eis o dispositivo do voto mas que eu não vou fazer a leitura o eminente conselheiro Arnaldo Osepian apresentou parcial divergência no sentido de que pela interpretação do artigo 39 parágrafo 2 da lei 8.935 de 94 uma vez regularmente investido o serviço leia-se por regular concurso público caso posteriormente venha a ser declarado vago independentemente do prazo e por qualquer dos motivos constantes do artigo 39 da lei dos cartórios inclusive renúncia deve a autoridade competente publicar a vacância do serviço bem ainda abrir novo concurso público para o seu preenchimento acrescenta ainda que as serventias que foram devidamente investidas entretanto posteriormente declaradas vagas em razão da renúncia do delegatário que objetivou a sua investidura em outra unidade disponibilizada em nova sessão de escolha deverão ser excluídas do certame e incluídas no próximo por essa razão conclui que a lacuna normativa quanto a realização de uma nova sessão de escolha das serventias extrajudiciais notadamente para aquelas que continuarem vagas mesmo após a primeira sessão pública realizada para este fim confere ao tribunal autonomia e discricionariedade para o ajustamento do procedimento na última sessão realizada em 8 de maio de 2018 pedi vista dos autos para melhor exame após fazê-lo peço venho ao ilustre conselheiro Arnaldo para acompanhar o eminente relator e pelas seguintes razões a primeira porque a questão de fundo deduzida nos autos oferecimento do primeiro ofício de cachoeira do Itapemirim aos candidatos aprovados no certame regido pelo edital 1-2006 do Tribunal de Justiça Espírito Santo não nos permite outra solução senão a seguir a orientação e determinação exerada pelo excelentíssimo ministro Luiz Fux no mandado de segurança 27279 do DF a título ilustrativo reproduzo ementa do agravo regimental interposto contra o referido mandamos mas não vou proceder a leitura apenas faço a transcrição a segunda porque oferecimento de serventias remanescentes da audiência de escolha em audiência de reescolha é questão judicializada mandado de segurança número X Superior Tribunal de Justiça do Espírito Santo e em tramitação no Superior Tribunal de Justiça RMS 51 457 do Espírito Santo em outros termos a análise do CNJ deve estar adestrita as circunstâncias da audiência de escolha renovada em cumprimento ao quanto determinado pelo ministro Luiz Fux no mandado de segurança 27279 barra DF e não as relacionadas a possível realização de audiência de reescolha caso assim seja determinado pelo poder judiciário no exercício de sua atividade típica neste particular registro por oportuno a emenda e o excerto do voto condutor do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 51 457 do Espírito Santo que bem sintetizam a discussão jurídica que recai sobre o concurso regido pelo edital 1-2006 e as consequências das decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no mandado de segurança 0001220 e aí segue a numeração deixo de fazer a leitura por se tratar de uma decisão extensa e também porque o meu voto está previamente disponibilizado no sistema por fim e não menos importante é digno de nota que o concurso em apreço não se submete aos ditames da resolução CNJ 81 barra 2009 conforme preceitua o artigo 17 da citada norma logo a construção jurisprudencial do CNJ maiormente a de realização de audiência de reescolha circunstância ventilada no voto divergente a qual acredito não ser a hipótese dos autos e repise-se não pode ser objeto de emissão de juízo pois judicializada a questão deve ser sopesada com o momento em que foi divulgado o edital do certame e por consequência as regras aplicáveis à época resolução CNJ 81 2009 transcrevo aqui o artigo 16 e o artigo 17 e a parte final do artigo 17 em que se destaca que a resolução 81 não se aplica aos concursos cujos editais de abertura já estavam publicados por ocasião de sua aprovação com essas considerações acompanho o voto eminente relator por entender que a solução ora proposta é a que melhor atende a conjuntura dos autos é como o voto agradeço a vossa excelência portanto a conselheira vistora está dando parcial provimento também ao recurso administrativo excluindo o centro os 108 serventias constantes do edital que é o voto do relator que vossa excelência agora acompanha conselheiro do aluísio conselheiro iracema conselheira da audície com relator portanto conselheiro Luciano frota com relator com relator também eu peço vênia a divergência parcial do conselheiro Arnaldo para acompanhar o relator e proclama o resultado recurso administrativo provido parcialmente para excluir 108 serventias constantes do edital 1 de 2006 que também foram incluídas no edital número 1 de 2013 conselheiro Valdetário da relator de vossa excelência pregou o item 27 do índice que é um recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 0863 sendo requerente associação de titulares cartórios do estado do Maranhão e associação de notários e registradores do estado do Maranhão e requerida a corrigidoria geral de justiça do Maranhão vossa excelência com a palavra trata-se de recurso administrativo interposto pela associação dos titulares cartórios do Maranhão e associação de notários e registradores do estado do Maranhão contra decisão monocrática que não conheceu do procedimento de controle administrativo alegando que não pretendem assegurar direito subjetivo de Lucidalva Fernandes de Almeida Costa mas combater suposto ato ilegal da CGJ Maranhão daí porque não haveria de se falar em ilegitimidade para propor em defragação de procedimento de controle administrativo porquanto o farei no exercício do direito constitucional previsto no artigo 5º inciso 21 da Constituição Federal de defender interesse da classe de seus associados diretamente afetados pelo ato combatido além disso dizem os autores que se houvesse legitimidade o CNJ teria o poder dever de apurar de ofício os atos administrativos ditos ilegais e aduzem estranheza na declaração de Lucivaldo Fernandes de Almeida Costa renunciando à designação à interinidade de uma servente extrajudicial de segundo ofício de São José do Ribamar embora não suscitem qualquer incidente de falsidade do documento apresentado pela Corregidoria Geral de Justiça do Maranhão intimado do Tribunal de Justiça apresentou contra as razões e juntou documentos entre os quais ofício número 185 2017 da lava de Lúcio Lei de Castelo Branco Campos do Santos titulada serventia judicial do primeiro ofício São José do Ribamar pelo qual informa abre aspas não tem interesse em responder interinamente pela serventia judicial do segundo ofício de São José do Ribamar é este o breve relatório a excelência prossegue voto o recurso não prospera é ao contrário do que alegado pelos recorrentes inexistir legitimidade ou mesmo interesse para a propositura do procedimento de controle administrativo as recorrentes entidades associativas como são os termos do artigo 5º inciso 21 da Constituição Federal somente tem legitimidade para representar seus filiais judicial ou judicialmente quando expressamente autorizado expressamente aqui a autorização deveria ser específica em ato individual ou coletivo como assembleia não sendo suficiente à disposição estatutária essa interpretação dada ao disposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do R.E. 573.232 deixo de ler aqui a emenda a um reforço elucidativo do ministro Teori Zavascki em voto está lançado nos autos as recorrentes porém e contrariamente argumentam que o CNJ estaria vinculado ao poder dever de atuar de ofício por se tratar de ilegalidade que transcende aos interesses de seus associados quando ao argumento da decisão recorrida foi suficientemente clara pois não apenas acentuou a ilegitimidade passiva das horas recorrentes como também indicou que se interesse havia ele seria titularizado pela pessoa alegadamente preterida na nomeação para interinidade da serventia discutida nos autos trago aqui a passagem do PCA que relata exatamente isso com a informação do tribunal o voto é longo assentado pelo o ex-conselheiro aqui substituir o conselheiro Norberto Campelo concluindo que como bem pontuou o Tribunal de Justiça do Maranhão em suas informações embora exista uma relação de parentesco entre o desembargador Ricardo Tadeu e o Bulgarim não exerce ou exercia a função de fiscalização das serventias judiciais que configuraria um possível impedimento previsto na resolução mencionada pelas partes o entendimento é corroborado numa interpretação sistemática das resoluções desse conselho que cuida da prática de nepotismo pela exceção trazida no parágrafo 1º do artigo 2º da resolução 7 desse CNJ a delegatária designada para o exercício da interinidade na serventia judicial de segunda ofição Zé do Ribamar tanto não está subordinada funcionalmente ao desembargador Ricardo Tadeu Bulgarindo como ingressar pela via constitucional do concurso público para exercer a delegação de serventias judicial do segundo ofício de Santa Helena onde é titular não há que se falar pois em óbvio de designação pelo parentesco de uma banda não restou comprovado seu favorecimento em relação a nenhum vínculo existente entre o desembargador e a nomeação o que com efeito com fundamento na parte final do artigo 3º para a segunda resolução 80 poderia ser suficiente para o desfazimento do ato ante o exposto nada havendo que vulnera a decisão da corrigidoria estadual ainda que presentes estivessem a legitimidade ativa das recorrentes bem assim interesse presente na demanda não há a prover o recurso pelo que nega o provimento é isso o voto o conselheiro nega provimento ao recurso indago dos senhores conselheiros se há alguma divergência não há venda este é o que é o caso que vossa excelência pede vista então após o voto do conselheiro relator no sentido de negar provimento ao recurso pediu vista o conselheiro corrigidor aguarda os demais conselheiro valdetário vossa excelência continua com a palavra quanto ao item 78 do índice que é o recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 9572 sendo requerente José Lopes de Araújo filho e requerida a corrigidoria geral de justiça do estado do Ceará vossa excelência tem a palavra excelência nesse processo há um requerimento do advogado professor Valmir Pontes Filho que nós deferimos pedindo uma diligência ao tribunal se caso possível há inclusive é retirando pedindo a retirada de pauta o requerimento foi feito na semana passada pois não fica deferido portanto a retirada de pauta deste recurso conselheira Iracema há um procedimento do item 31 como eu disse foi pedido preferência foi pedido também a sustentação oral entretanto eu vou reiterar o questionamento se o doutor Otávio Augusto Batista da Luz que tinha se inscrito está presente porque nós estamos com os dois casos com dois itens um pedido de preferência e ontem vieram aqui pessoas pedindo exatamente pedindo que fosse julgado e um pedido de inscrição de um advogado que tem o direito a fazer sustentação oral como não há retirada do pedido do advogado eu vou indicar para a próxima sessão então este caso senhores conselheiros eu agradeço então o trabalho realizado por vossa excelência senhor vice-procurador geral senhor representante da ordem dos advogados senhores advogados senhor secretário geral senhores servidores agradeço a presença de todos trabalho realizado declaro encerrada a presente sessão desejando a todos uma excelente tarde obrigada a todos obrigada